Olá, boa tarde. A imagem que será o símbolo de uma nova era do bolsonarismo no Brasil está sendo montada agora, neste instante, em Brasília. Os novos presidentes da Câmara e do Senado vão dar o pontapé oficial nos trabalhos do Legislativo, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, um dos principais artífices desse novo comando do Congresso Nacional. Ao longo desta edição do CNN 360, eu, a Glória e o nosso time de analistas vamos contar para vocês como o Supremo, por exemplo, está vendo a nova composição da cúpula política do país. E mais, qual a agenda de prioridades para o Congresso? A Glória Vanink traz a resposta. Vamos lá, então, Dani Lima. A analista Renata Agostini obteve com exclusividade a lista de projetos que Bolsonaro entregou hoje pela manhã a Arthur Lira, o novo presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, o novo presidente do Senado. Para a Câmara, são 20 propostas no total. A autonomia do Banco Central está na lista. A reforma tributária também. Mas tem polêmicas, como a aprovação de mineração em terras indígenas, novas regras para registro, posse e porte de armas de fogo e a regulamentação do ensino doméstico. Então, a gente vai para Brasília falar com o Cássio Zeiman, que está acompanhando essa cerimônia de abertura dos trabalhos do Legislativo e traz os detalhes para a gente. Cássio, boa tarde para você. Oi, Glória. Boa tarde para você, para Dani. Olha, será a primeira sessão de Rodrigo Pacheco como novo presidente do Senado e de Arthur Lira como presidente da Câmara. A cerimônia está um pouquinho atrasada. Ela vai iniciar. Estava prevista para as quatro horas da tarde, mas uma expectativa muito grande para a chegada das autoridades, entre elas Luiz Fux, o presidente do Supremo Tribunal Federal, e também do presidente Jair Bolsonaro. A gente está acompanhando toda a movimentação. Está acontecendo agora a preparação das Forças Armadas para as honras militares, que vai começar, então, quando chegar aqui os presidentes do Senado e da Câmara. Já, já eu trago toda a movimentação e a chegada das autoridades, que vão passar aqui por esse tapete vermelho, bem aqui nos lentes da CNN. Já volto com mais detalhes. Fechado, Cássio Zeiman está lá, nosso time. A gente também está conectado, tendo notícias ali, imagens ao vivo. Então, aconteceu nosso compromisso de sempre, mais do que mantido. Você vai saber. Olha, um outro assunto muito importante na edição de hoje. O fim de uma era. E foi um fim silencioso, sem velório público, sem lamentação. A maior e mais rumorosa operação de combate à corrupção do Brasil perdeu o seu principal símbolo. Nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021, sob o governo Jair Bolsonaro e com Augusto Aras, no comando da Procuradoria-Geral da República, foi dissolvida a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba. Integrantes do Supremo e da própria Procuradoria-Geral da República, com quem eu falei, analisaram o fim dessa era. Ela chegou ao ocaso, quando os desgastes produzidos pela conduta de suas principais estrelas, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, já ofuscavam o forte legado de recuperação de bens ilícitos e de combate a malfeitos. Os detalhes dessa apuração desse bastidor eu trago em instantes. E o governador João Dória cumpriu a expectativa de aliviar as restrições para o funcionamento do comércio, de bares e de restaurantes. Em São Paulo, tem também a ansiedade pela chegada de novos insumos para a fabricação da Coronavac. Quem acompanhou todos os detalhes desse anúncio foi a Tainá Falcão. Oi, Tainá. Oi, Glória, Daniela, a todas que acompanham aqui a gente no 360. Olha só, o governo de São Paulo anunciou hoje, então, o cancelamento das chamadas medidas complementares, aquelas que já estão vigentes no Plano São Paulo e que foram adotadas no último dia 25 e deveriam valer até o próximo dia 8. Essas medidas já não valem mais, então, a partir deste final de semana. Sobre a chegada de novos insumos, uma equipe aqui do governo de São Paulo já saiu em direção ao aeroporto Viracopos, em Campinas, para receber por volta de 11 horas da noite 5.400 litros de insumo para a produção da Coronavac. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Ótimo, Tainá, obrigada. Tainá, combinando ali com o cenário, que visão, hein, Brasil? Que visão, camisa, quadro, flores, está maravilhosa. Parabéns, Tainá. Obrigada pelas informações. Bom, e tem mudança na regra do jogo. As vacinas contra a Covid-19, com pedido de uso emergencial aqui no Brasil, não precisam mais de testes na fase 3. Essa informação foi divulgada pelo site Jota e confirmada pela CNN. A Anvisa decidiu rever os requisitos mínimos e flexibilizou a regra para utilização em caráter emergencial de imunizantes aqui no Brasil. Por que isso é importante a partir de agora, né? Essa mudança abre caminho aí à utilização da Sputnik V. Quem zoa matida vem para cá com esse destaque. Dani, mesmo ainda sem autorização para iniciar os testes no Brasil, a vacina Sputnik V está com o pedido de uso emergencial pendente na Anvisa desde o mês passado. Na época, o pedido foi suspenso pela agência. A mudança não retira a exigência de apresentação de outros documentos pendentes pelo Laboratório União Química, que é representante da Sputnik V aqui no Brasil. Mas elimina, sim, uma barreira para a aprovação do imunizante desenvolvido na Rússia. Daqui a pouco, é claro, a gente traz todos os detalhes sobre esse e outros assuntos, né? Dani, Glória. Obrigada, Kenzo. Já, já a gente conversa, então. E aí a gente já mostra para vocês o destaque do nosso 360, que o Congresso é a abertura desse ano legislativo. Falando, então, sobre todo esse rito que vai ter hoje no Congresso, o Cássio Zeiman já vem para cá para conversar com a gente. Ele está no Salão Negro, do lado do Tapete Vermelho, e por onde todas as autoridades vão passar antes de chegar ao plenário. Vamos ver como é que está a movimentação por lá nesse momento? Oi, Cássio. Agora com calma. Boa tarde para você. Oi, Glória. Boa tarde para todo mundo que acompanha o 360. Olha, a expectativa muito grande. Por enquanto, não chegou nenhuma autoridade aqui no Salão Negro do Congresso Nacional. Há uma expectativa muito grande para a chegada do ministro, do presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e também do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro que prometeu chegar um pouquinho mais aí, próximo das quatro horas da tarde. O que está acontecendo agora? A gente vai tentar mostrar aqui, através das lentes do Francenildo Palácio, o nosso cinegrafista aqui da CNN. Ali na frente tem o gramado, então, aqui do Congresso, onde vai chegar o carro, então, trazendo o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e também o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Eles vão descer todo o gramado. Acontece, então, 21 disparos de canhão. Aí eles passam aqui pelas honrarias militares, onde acontece também a banda do Exército toca. Eles passam aqui por esse tapete vermelho, por esse tapete vermelho, desculpa, onde são recepcionados, então, pelos presidentes, então, da STF, pelo Augusto Aras, da PGR, e também pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Depois, todas as autoridades seguem para o plenário da Câmara, onde se inicia essa exceção, como a Dani disse até, né? É o pontapé inicial dos trabalhos legislativos aqui em Brasília. Bom, o que aconteceu um pouquinho mais cedo também? Os dois, o Rodrigo Pacheco e também o Arthur Lira, eles assinaram pela manhã, aqui mesmo, no Salão Negro, uma declaração conjunta se comprometendo com a aprovação de diversas pautas muito importantes, principalmente na área econômica, e que pautas são essas? A aprovação das reformas tributárias, administrativas, e as propostas de emenda à Constituição, que é a PEC emergencial, e o Pacto Federativo para os estados e municípios. Então, o dia aqui foi muito movimentado, desde o início da manhã, mas a tarde promete ser muito mais intensa, com a presença de diversas autoridades, e também o início dessa sessão estava marcado para as 16 horas. Vai atrasar um pouquinho, mas a gente segue acompanhando qualquer movimentação. Eu volto a chamar vocês. Obrigada, Cássio. Trazendo aí as informações ao vivo para a gente, a Câmara dos Deputados definiu hoje quem vai compor a mesa diretora da Casa. Vamos chamar mais um para a conversa? Kenzo Matida, já com a gente por aqui. Oi, Kenzo, boa tarde. Olá, Glória. Boa tarde agora a todos. Os vice-presidentes e três dos quatro secretários da Câmara foram escolhidos em primeiro turno. A segunda secretaria foi definida em segundo turno. A repórter Bárbara Baião acompanhou a votação e tem os nomes dos deputados que vão ocupar a mesa diretora ao lado do presidente eleito da Câmara, Arthur Lira. Olá, Bárbara. Boa tarde. Oi, Kenzo. Boa tarde para você e a todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Bom, agora a gente já tem oficialmente o desenho da cúpula da Câmara dos Deputados e dos seis postos titulares. Quatro estão nas mãos de siglas que deram sustentação à candidatura de Arthur Lira do PP, incluindo as duas primeiras vice-presidências. A primeira vice-presidência fica com o PL, com o deputado Marcelo Ramos, e a segunda com o PSD, deputado André de Paulo. O que chama a atenção nesse desenho ali, nessa nova configuração? Porque, vamos lembrar, assim que assumiu, Arthur Lira acabou dissolvendo o bloco opositor a ele, que sustentava a candidatura de Baleia Rosa do MDB, mas precisou fazer um gesto, precisou recuar diante da repercussão negativa. Então, dois postos dentro aí da mesa diretora foram cedidos para as siglas de oposição, para o PSDB e, no caso, o PT. O PT foi a sigla que levou essa disputa para o segundo turno. Teve ali os dois deputados, João Daniel e Marília Reis. Isso ganhou ali a segunda secretaria, Marília Reis, que é um nome que é ventilado aqui nos bastidores do Congresso como alguém mais alinhada a Arthur Lira. Inclusive, ainda no período da campanha, aliados de Lira estimulavam ela justamente a sair avulsa nessa candidatura, porque queriam, sim, uma candidata petista na vaga, que o partido teria direito, porque é a maior bancada com 54 deputados nessa distribuição, mas mais alinhada aos interesses do novo presidente da Câmara. E o segundo ponto que eu chamo a atenção, a primeira secretaria ficou com o PSL, presidente nacional da sigla, deputado Luciano Bivar, mas havia um compromisso dentro dessa bancada que é absolutamente rachada, porque há aquela ala bolsonarista. No seguinte sentido, o presidente Bivar ficaria com essa primeira secretaria, que é muito importante porque cuida de todos os contratos aqui, sem o lançamento de qualquer candidatura avulsa, e aí Bivar liberaria os outros cargos políticos que o PSL teria direito para a ala bolsonarista. Mas o que aconteceu? O deputado Léo Mota, que é mais alinhado a esses interesses aí do bolsonarismo raiz, digamos assim, lançou a candidatura e perdeu. E isso está sendo encarado ali na cúpula do PSL como uma quebra de acordo. Vamos lembrar também que ontem teve muita polêmica porque a deputada Bia Kicis estaria ali entre as cotadas para assumir a Comissão de Constituição e Justiça, justamente fruto desse acordo que dá a Bivar ali esse direito da primeira secretaria. Vamos ver como que vai ficar isso dentro do partido. Há algumas representações, inclusive, que ameaçam esses parlamentares a um pedido de expulsão. Bom, o novo presidente da Câmara amanhã já tem reunião de líderes e hoje, mais cedo, divulgou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um documento de intenções pedindo ali o empenho do Congresso Nacional para o acesso à vacinação. Vamos ver então o que disse Arthur Lira. Nesse momento, o foco é a união de forças no combate à maior pandemia em 100 anos, a busca de alternativas legislativas pela vacina e a consequente afirmação dos compromissos das pautas que destravarão a economia e beneficiarão, no âmbito do Brasil, os negócios de geração de emprego, de renda e favorecimento daqueles que mais precisam. Bom, vamos dar então uma olhadinha? Agora a gente fez uma arte aqui para trazer para você, bem organizadinha, a informação que a Bárbara acabou de detalhar. Está aí, olha só, quem é o presidente da Câmara? É ele, Arthur Lira. Você tem aí ao lado dele o primeiro vice-presidente, Marcelo Ramos, deputado do PL, partido de Valdemar da Costa Neto, do Amazonas. Marcelo Ramos é quem vai assumir os trabalhos na ausência de Arthur Lira. Tiver que presidir a sessão, primeiro vem o primeiro vice-presidente. Se os dois estiverem ausentes, nós vamos aí, vamos para a tela cheia de novo, para que o segundo vice-presidente, brigada André de Paula, deputado do PSD, o partido de Gilberto Kassab, abaixo desses três, não é uma questão de hierarquia, é uma questão de divisão de funções. Aí nós temos o primeiro secretário, como a Bárbara contou, é Luciano Bivar, a segunda secretaria ficou com Marília Arraes e a terceira secretaria com Rose Modesto, que é do PSDB. A quarta secretaria ficou com Rosângela Gomes, que é do Republicanos. Aí calma, cada uma dessas secretarias cuida de áreas diferentes, contratações, publicidade, RH, cada área, tudo que tem a ver com gestão da Câmara, os imóveis funcionais, alguém precisa cuidar dessas coisas. Então, cada secretaria tem a sua atribuição. Então, esses quatro deputados, Glória, são como administradores, de alguma forma, da Câmara, do espaço da Câmara, dos bens da Câmara. Por isso, a primeira secretaria é tão cobiçada, porque ela lida com recursos, inclusive. Dinheiro mesmo. Perfeito, é que você precisa ter ali para manter aquele espaço. E bom, cada um dos secretários tem aí um suplente. A gente vai passar aqui o nome rapidinho, que é, na impossibilidade de o titular assumir, o suplente, então, comanda a secretaria. Vamos lá, então. Os quatro suplentes são os deputados. Alexandre Leite, do DEM, Eduardo Bismarck, do PDT, Gilberto Nascimento, do PSC, e Cássio Andrade, do PSB. Isso aí, então, apresentada a nova mesa diretora da Câmara dos Deputados. Vamos ver como é que ficou, então, a formação da mesa diretora do Senado, agora. Presidente Rodrigo Pacheco, do DEM, né, a gente já vem acompanhando aqui. Aí, a gente tem também, aí, mostrando para vocês, então, como é que está. O primeiro vice-presidente, Veneziano Vital, do Rego, do MDB, está aqui, então, como primeiro vice-presidente. Aí, ali, do outro lado, a gente vê uma carinha bem conhecida do futebol. O segundo vice-presidente é o Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro. Aí tem o primeiro secretário, Irajá, do PSD. Depois, nós temos como segundo secretário, Eumano Ferrer, do PP. Depois, como terceiro secretário, Rogério Carvalho, do PT, você vê ali. E como quarto secretário, o Everton Rocha, do PDT. Aí, temos aqui embaixo três suplentes, né, no Senado. Jorginho Melo, do PL. Depois, nós temos ali Luiz do Carmo, do MDB. E Elisiane Gama, do Cidadania, então, são os três suplentes do Senado. Essa é a nova mesa diretora do Senado. Tá aí, então, todo mundo apresentado. O que a gente explicou para a Câmara, vale para o Senado, espelha as mesmas funções, né? A diferença aqui, importante é, Rodrigo Pacheco, ele preside tanto as sessões do Senado Federal, como as chamadas sessões do Congresso. Vetos, por exemplo, quando a Câmara aprova um projeto, o Senado vai lá e aprova o projeto, manda para o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro fala, não gostei, vou vetar, não quero. Aí, esse projeto que foi vetado, volta para o Congresso que diz, se respeita ou se não, se derruba o veto do presidente. E aí, essa análise é feita sempre, tanto por deputados, quanto por senadores. Quem preside essa chamada sessão conjunta é o presidente do Senado, é Rodrigo Pacheco. A gente vai seguir, claro, falando de política, com ela que trouxe informação muito valiosa aqui para a CNN. Estou falando da Renata Agostini, que contou hoje mais cedo, obteve a lista de projetos que o presidente Jair Bolsonaro entregou na manhã de hoje aos presidentes da Câmara e do Senado. Que projetos são esses? São projetos que são vistos como prioritários pelo governo. Renata, vamos aqui pensar, eu vou até pegar aqui a nossa lista, para a gente poder ir pensando exatamente o que merece mesmo destaque nessa lista total de 35 projetos, 20 só na Câmara, que são prioridade. Conta para a gente exatamente como é que está mais ou menos dividido esse pacotaço. Perfeito, boa tarde Dani, Glória, boa tarde a todos. Vou dar uma geral de como o governo organizou e aí a gente entra nos destaques como a Dani propôs. Acho que assim todo mundo entende, então, como é que o governo está enxergando esse ano legislativo. O presidente Bolsonaro, então, encontrou com Arthur Lira, novo presidente da Câmara, encontrou com Rodrigo Pacheco, novo presidente do Senado, e entregou uma lista que foi preparada ali pela Secretaria de Governo do que ele gostaria que as duas casas aprovassem nesse ano. E aí ficou dividido assim, 20 na Câmara, 15 no Senado, mas tem uma lista logo de cara que o governo coloca ali como projetos de curto prazo. O que é isso? São projetos que já estão em tramitação e se uma das casas for lá e aprovar, eles já vão para sanção presidencial. Então, o governo já colocou logo no topo ali esses projetos, porque ele entende que se Câmara e Senado despacharem isso, vai ser ali uma sinalização de que a pauta está andando, porque é como se faltasse muito pouco, então o governo já joga a luz sobre esses projetos. O que está aí, por exemplo? Autonomia do Banco Central, também a Lei do Gás, tem alguns projetos que o governo já colocou ali. Além disso, o governo, então, foi dividindo em alguns grandes temas. Por exemplo, retomada de investimentos, pauta fiscal e pauta de costumes. Tem uma sessão só para isso. Na Câmara e no Senado, do que na pauta de costumes, Jair Bolsonaro gostaria que fosse encaminhado, tramitado e, claro, aprovado. Dani e Glória. As reformas entraram aí, o que ele colocou, incluiu nessa pauta de costumes, Renata? Tem, as reformas estão nessa lista de retomada de investimento, de pauta fiscal, mas elas estão ali assim. Reforma administrativa, reforma tributária, isso foi, entrou nessa relação. E a gente tem também o lado da pauta de costumes. No caso da pauta de costumes, é muito importante a gente se debruçar sobre essa lista, porque com a eleição, especialmente de Arthur Lira, os aliados do presidente entendem que vai ter espaço ali na Câmara para que eles sejam colocados para votação. O que a gente está olhando ali? O chamado homeschooling, que é aquela autorização para que os pais possam ensinar os filhos em casa. Ampliação da posse de armas. Tem projeto listado tanto na Câmara quanto no Senado. Tem ainda, importante, aquele chamado excludente de licitude, que é um projeto apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, que alivia punição para militares quando eles estão em operações de garantia da lei da ordem. São aquelas operações que o governo coloca para reforçar a segurança, por exemplo, nos estados. Aquela lista, todo mundo vai levar um pouco na cabeça. PEC emergencial, PEC dos fundos, isso está ali também para a tramitação no Senado. PEC emergencial, Pacto Federativo, PEC dos fundos, são projetos muito importantes para a equipe econômica e que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está ali desde o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro tentando fazer andar. O governo, então, colocou novamente nessa lista de prioridades. A questão aqui, mesmo com essa divisão, é a gente entender um bolo de 35 projetos parece muita prioridade ao mesmo tempo, né, Glória e Dani? Pois é, minha mãe já costumava dizer, né, quem tem duas prioridades já não tem nenhuma, né, quem tem 35. Agora, Renata, eu queria tentar detidamente aqui, se a gente puder, mas aí tem que ser bem rapidinho para a gente poder girar também, falar um pouquinho a respeito da... Falando de reformas, expectativa para reforma tributária. Está na Câmara essa pedida, digamos assim, essa demanda, só que o relator do projeto de reforma tributária que estava mais adiantado ali é Baleia Rossi. A expectativa é que Arthur Lira não utilize esse texto. Ou não? Você acha que ele vai deixar a política de lado e vai utilizar o texto do adversário político? Vamos lá, bate pronto. O governo listou a PEC de Baleia Rossi, a PEC 45. Fez também uma menção ao texto que estava tramitando o Senado. Lembra que a gente tinha textos concorrendo? O governo aí, então, quase lavou as mãos e fez uma de que, olha, que vocês tocarem, jogou a bola para o Congresso. Nesse caso, é uma sinalização mais para o mercado, para dizer que o governo não quer atrapalhar a tramitação desse tema. Era uma pauta que era muito capitaneada, né, era uma bandeira de Rodrigo Maia, o governo está dizendo que sim, quer que ele ande. Mas, segundo aliados do presidente, até o ministro que eu conversei sobre essa pauta nos últimos dias, há uma ênfase grande em fazer andar a reforma administrativa. Porque o governo entende que aí sim vai ser uma sinalização muito importante para os investidores e para o mercado, que está, claro, desconfiado com toda essa lentidão nas reformas. E para finalizar, Renata, pelo menos nessa rodada de análise, depois a gente pode voltar a falar mais, falar dos projetos de costumes. E aí eu vou falar mais detidamente do que estão, da lista que entrou na Câmara. São seis. Então, além dessa, da fixação em facilitar o registro, a posse e o porte, também a venda de armas de fogo, tem ali projetos que são muito caros, por exemplo, a deputada Bia Kicis, né, que nessa administração de Arthur Lira, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, ganhou uma posição importantíssima, foi indicada para uma posição importantíssima, que é ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é basicamente o maior filtro de legalidade do Congresso Nacional. Essa comissão diz se um projeto é constitucional, está em consonância com o que diz a lei ou não. E aqui tem homeschooling, pauta super cara a essa ala, a qual a deputada faz parte. Inclui pedofilia como crime hediondo, aumento de pena para abuso sexual, e de novo aí, a coisa do registro, posse e comercialização de armas de fogo. Dá para dizer que ganha um aliado de peso, agora, na CCJ, esses temas, né? Não, com absoluta certeza. O que o governo faz com essa lista, me parece, a gente tem dois desdobramentos importantes. O primeiro são as sinalizações. O governo acena para o mercado, que precisa ser acalmado de fato, há uma intranquilidade por parte dos investidores e uma cobrança muito grande, e acena também a base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Tem aí seis projetos que você lembrou na Câmara e outros três no Senado que o governo diz, olha, eu entendo que isso aqui é prioritário. Um outro aspecto é tentar dar uma organizada em algo que o Palácio do Planalto reclama muito, que é muitos projetos, muitas iniciativas que vão sendo ventiladas por diversas pastas, inclusive pelo próprio Ministério da Economia. Então, essa lista é secretaria, aliados do presidente fazem a lista, encaminham o presidente e o presidente da Aval, e é isso que o governo quer trabalhar. Glória e Dani. Obrigada, viu, Renata, pela análise, uma análise bem completa que a Renata fez para a gente. E vamos dar uma olhadinha lá, como é que está a imagem em Brasília, nessa abertura do Legislativo. A gente vê agora, pelo que parece, a gente está sem o áudio agora, ao vivo lá de Brasília, mas eu imagino que seja o hino nacional. Não, a gente está vendo agora essa cerimônia, essa fumaça que indica que estão soando os tiros de canhão, agora a Guarda da Independência, que é como a gente chama os Dragões da Independência, que são essa guarda bem lustrosa e tal, estão posicionados ali, está vendo? Os canhões estão sendo acionados aqui atrás, Glória, aqui atrás. Agora sim, vai haver o cumprimento do presidente do Senado, as tropas. A gente está olhando aí como é que isso está acontecendo. Esse é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, perdão. Vai fazer revistas tropas, é isso? Agora sim, agora sim, perfeito. A gente ainda não tem o hino tocando. Isso estava previsto para as três e meia da tarde, não é isso? Está um pouquinho atrasado, mas no cronograma de Brasília está dentro da, digamos, margem de erro, está bem tranquilo. Agora tem aí uma saudação e aí sim, ele passa em revistas tropas. Vamos ouvir. Sempre funciona dessa forma. O presidente do Senado passa olhando em direção às tropas. Você tem ali o sinal das três armas, marinha, exército, aeronáutica. faz essa reverência, a bandeira do Brasil também ali e vai subindo aí. Você vê, as tropas estão todas olhando para ele e a praxe é, o presidente do Senado marcha olhando para as tropas. É uma... Tem toda uma simbologia, né? Que o presidente do Senado é quem representa a federação. Essa cerimônia é importante porque a Câmara representa o poder do povo, o Senado Federal das unidades, da federação. Então, nesse momento, você coloca ali o representante do povo, aquele que foi diretamente eleito, passando em revistas militares que prestam continência a ele. Num ambiente... Da forma como a nossa democracia foi reinstalada após a ditadura militar, todo esse momento tem um simbolismo, né? É como se o representante eleito pelo poder direto do povo passa em revista e os militares prestam ali uma espécie de continência. Tudo isso tem um simbolismo. Agora, ele ali se coloca, né? Ao final dessa revista e depois vai haver a subida da rampa do Congresso Nacional. Aí, tanto pelo presidente do Senado quanto pelo presidente da Câmara, né? Aí os dois devem se encontrar, devem subir a rampa ali do Congresso. Então, a gente acompanhando essa cerimônia da abertura do Legislativo e aí, então, nesse momento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, como a gente vê, ele está passando em revista as tropas. E ali a gente vê a rampa, né? Perfeito, isso. Agora sim, ele está posicionado. A gente está narrando aqui para vocês exatamente como está acontecendo. Essas imagens são da TV Senado, são eles aí um cumprimento nos tempos de Covid e sobe. Então, do lado ali, direito, do lado direito, Arthur Lira, do lado esquerdo, o presidente do Senado Federal. Eles agora se encontram ali com os seus respectivos secretários das casas legislativas, esses cumprimentos de tempos de Covid. E agora sim, vão subir a rampa do Congresso Nacional. Está sendo montada a nova cúpula do poder em Brasília. Se você chegou agora no CNN 360, esse é o ato que marca a ascensão dessa nova dupla, a dupla que chega com as bênçãos do presidente Jair Bolsonaro. E agora sim, os Dragões da Independência já em posição para esta solenidade que marca, como eu disse, abre os trabalhos dos dois homens que vão definir os rumos do último bienio da administração Jair Bolsonaro. marcham Arthur Lira e Rodrigo Pacheco aí subindo a rampa do Congresso Nacional com os Dragões da Independência já em posição. Eles acompanham com a cabeça. É muito interessante. A partir do momento em que passa, repare, o soldado, ele gira a cabeça para acompanhar os dois presidentes dessas, que são as casas que na nossa distribuição de poderes representam a casa onde é exercida a vontade do povo. É muito bonito, gente, a forma como foi pensada toda essa simbologia. Agora eles vão se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro que representa o Executivo. Então é o Legislativo se encontrando com o Executivo. O Supremo Tribunal Federal também, os três poderes participam dessa, digamos assim, dessa cerimônia, cerimônia, que faz as bênçãos da abertura do ano legislativo, exatamente por ser, na verdade, quando tem também a abertura do ano judiciário, a gente viu lá o presidente do Senado, o presidente da República, os três poderes são independentes, porém harmônicos, como prega a Constituição. A gente agora tem aí sim, pronto, você já vê na imagem, o ministro Luiz Fux está ali logo atrás de Pacheco, ao lado dele de máscara azul, o presidente, perdão, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente Jair Bolsonaro ainda não surge na imagem. Infelizmente, também precisamos ressaltar aqui essa aglomeração em Brasília. Muitos desses personagens já tiveram Covid-19, o próprio Arthur Lira, o próprio Luiz Fux, mas o momento é de cuidados redobrados e a gente está vendo aí que, por conta dessa cerimônia, há uma aglomeração ali, inclusive, alguns integrantes da imprensa, que para registrar o momento, precisam ali também ficar em cima. Esse é Ricardo Barros, que chega agora nesse grupo mais seleto, peço para você manter a atenção, seus olhos voltados para onde está. Pacheco e Arthur Lira. Agora sim, creio que vão recepcionar o presidente da República. A gente vai acompanhar agora, olha aí, pronto, você vê o presidente do lado direito do seu vídeo, o glória, o presidente Jair Bolsonaro, saindo com seus batedores do Palácio do Planalto e posicionado já para receber no alto da rampa do Congresso Nacional os presidentes da Câmara e do Senado. Aí é o encontro dos três poderes, é uma forma oficial, de representar o encontro dos três poderes nessa abertura do ano legislativo de 2021. Chegando então o presidente Jair Bolsonaro, já vimos ali os representantes do legislativo, já vimos o ministro Luiz Fux representando o judiciário e agora chegando então o presidente Jair Bolsonaro para, que é o nosso representante obviamente do executivo, para se encontrar com os demais representantes ali no alto da rampa. E aí sim o encontro dos três poderes como a gente vai ver em instantes. Quem também está acompanhando aqui junto com a gente é o Yuri Pitta. Vamos chamá-lo para essa conversa? Yuri? Olá, Glória. Bom dia. Boa tarde, aliás. Para você, para a Dani e para quem nos acompanha aí no 360 nessa abertura aí do ano legislativo. Apostos aqui também. E aí a gente está acompanhando essa cerimônia todo um cerimonial muito bonito, né Yuri? E toda essa representatividade para o nosso país. Pois é, tem muito de simbologia histórica nisso, né Glória? E é importante. E algumas dessas simbologias não são nem exclusivas do período da República. Algumas se metem até ao período imperial. Ao período que o Brasil ainda era um império e não havia sido proclamada a República. Como, por exemplo, essa salva de tiros que recebem as autoridades. Enfim, toda essa presença das Forças Armadas a representatividade delas. E é importante também a gente destacar que o Executivo leva uma mensagem presidencial também para o início desse ano legislativo em que diz ali quais são as diretrizes do governo para o ano e o que se espera do Legislativo. A gente estava acompanhando mais cedo com a Renata Agostini aquela lista de prioridades do governo que, enfim, com projetos de lei que já estão em discussão na Casa, seja na Câmara, seja no Senado ou mesmo aquelas que dependem de votação de sessão conjunta do Congresso Nacional como medidas provisórias. Mas é também essa mensagem sempre é importante. Em diversos países ocorre esse tipo de solenidade e sempre é muito representativa. Como você disse, muito simbólica da união dos poderes, da junção ali e desse convívio em harmonia entre os três poderes. por isso que estão todas essas autoridades, o presidente do Supremo Luiz Fux, o presidente da República Jair Bolsonaro, além dos dois presidentes das Casas Legislativas, o Senado, que representa a Federação, como a Daniela já explicou, e a Câmara dos Deputados, que representa a vontade popular, é a Casa dos Representantes da População. A gente acompanha o desembarque do presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora ele recepciona, vai ao encontro do presidente eleito da Câmara e do presidente do Senado Federal. Lembrando, esse é um momento no qual o presidente Jair Bolsonaro, que ia sem máscara, recebe uma máscara de ser o ajudante de ordens ali do militar que o acompanha de muito perto. Ele segue o presidente sempre ali ao lado. Bom, o presidente Jair Bolsonaro vive neste momento a caminhada de sua maior vitória política. Desde o início do mandato, neste momento, o presidente Jair Bolsonaro vai de encontro aos dois homens que simbolizam o triunfo de sua política sobre a política da oposição, sobre a política de um centro, de uma frente ampla que tentou se fazer ali nessa eleição para o Congresso Nacional. O primeiro experimento para derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Uma curiosidade que eu queria perguntar, Dani, a gente vê só o presidente. É sempre o presidente? O vice não participa dessa cerimônia, geralmente, então? Não, sempre o presidente da República. A gente sempre acompanha dessa forma. O presidente Jair Bolsonaro, então, agora vai, como o Yuri Pitta falou, cumprimentar os presidentes da Câmara e do Senado. E, em seguida, eles se encaminham ali para o plenário da Câmara dos Deputados, onde vai ser lido uma espécie de mensagem presidencial, como o Yuri disse, está aí o cumprimento, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidente Jair Bolsonaro, ao lado dos homens que sinalizam, simbolizam seu triunfo político dentro do Congresso Nacional. Você segue acompanhando, então, aqui com a gente, agora, esse momento de passagem, né, do presidente, do trio, né, o presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, pelas demais autoridades, né, você vê aí, portanto, que o presidente Jair Bolsonaro vai à frente, Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, em seguida, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Chamando a atenção, para a aglomeração, impossível, né, a gente não salientar isso diante da pandemia e do momento em que nós vivemos aqui no nosso país. Muita gente aglomerada nesse momento, a cerimônia é bonita, a cerimônia realmente é representativa, mas a gente não pode deixar de salientar para essa questão da pandemia e da quantidade de pessoas aglomeradas durante esta cerimônia. Eu perguntei sobre o vice-presidente, porque já que temos secretários, já que temos outros representantes, além do presidente da Câmara e do presidente do Senado, além de Luiz Fux, né, perguntava também, então, do vice-presidente da República por causa dessa, desses outros representantes que também estão ali. vamos agora falar, vamos a Brasília, com a... Acabou de cair o sinal nosso de Brasília, mas daqui a pouquinho, assim que a gente tiver, novamente a nossa repórter direto de Brasília, a gente fala com ela. E a gente continua, mas com o sinal ao vivo ali de Brasília, acompanhando a chegada, então, dos representantes ali da Câmara e do Senado. Temos ao vivo agora nossa reportagem direto de Brasília. Raquel, está ouvindo a gente? Oi, oi, Glória. Oi, Dani. Boa tarde para vocês. Olha, as autoridades acabam de entrar no salão, no plenário Ulisses Guimarães, a gente acompanha a movimentação, o Ronay mostra para a gente aqui. Então, passaram as autoridades, o presidente da República, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, também presidente da Câmara, Arthur Lira, acompanhado ali de seus aliados, de diversas autoridades, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e também o presidente do Supremo, Luiz Fux. Então, a gente acompanha essa movimentação, já temos aí a imagem de dentro do plenário, consigo ver aqui pela transmissão, e vamos acompanhar, então, ao vivo essa cerimônia, essa abertura do ano legislativo, acompanhamos toda a chegada das autoridades, essa cerimônia que nós vimos ali na entrada, na rampa do Congresso Nacional, e eu deixo com vocês, então, essas imagens, eles sendo conduzidos, essa mesa diretora, a gente teve hoje mais cedo a formação, a eleição da mesa diretora, e esse ato, que é um ato bastante simbólico aqui em Brasília, mas com uma representatividade muito grande, muito importante, a presença dos chefes dos três poderes e de diversas autoridades aqui em Brasília. Raquel Vargas, então, trazendo informações ao vivo para a gente, direto de Brasília, A gente vai ver agora a acomodação do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, dos presidentes da Câmara, do Senado, na Casa do Povo, como eu já expliquei aqui, tem uma representatividade, isso ocorre no plenário da Câmara dos Deputados, primeiro pelo espaço, segundo pelo que ela simboliza, como eu disse, as sessões conjuntas, elas são presididas pelo presidente do Senado, que é quem se posiciona ali na cadeira central, aí ao lado esquerdo dele você tem o presidente Jair Bolsonaro, do lado direito, Arthur Lira, o presidente da Câmara, esse momento agora você vê o cumprimento entre o presidente e Augusto Aras, eles estão conversando ali ao pé do ouvido, adoraria neste momento ser uma mosquinha voando ali entre esses dois para poder dizer, apurar para vocês aqui o que é que está sendo falado pelos homens que detêm em tanto poder o chefe do Ministério Público Federal. Neste dia, hoje, esse encontro ocorre no dia em que formalmente foi dissolvida, acabada, a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. É nesse cenário que ocorre tanto a posse do novo poder com Arthur Lira do Progressistas, o partido mais citado na Operação Lava Jato, Rodrigo Pacheco do Democratas, que também foi alvejado, não o próprio, mas o partido, Arthur Lira sim, esse mencionado, o Pacheco não. E o presidente Jair Bolsonaro se encontra com Augusto Aras, o procurador-geral da República responsável pelas mudanças impostas ao esquema de forças-tarefas que levou aí ao fim da Lava Jato. Aí você vê também agora o presidente do Supremo, Luiz Fux, ao lado de Arthur Lira, todo mundo organizando seus discursos. Quem está ao lado de Fux é Luciano Bivar, o primeiro secretário da Câmara. Por que que os secretários estão lá, mencionados aí pela Glória? Porque essa é uma sessão e cada um deles tem um papel ali para auxiliar o andamento da sessão. Por isso, então, a presença dos secretários do Legislativo. A gente segue acompanhando aí. Ali, no outro canto, você tem o primeiro vice-presidente, ao lado de Augusto Aras, você tem Marcelo Ramos, do PL, também partido de Valdemar da Costa Neto, já foi chamado de PR, enfim, que eleita o segundo vice-presidente. É a nova cúpula da República que chega agora diante dos seus olhos aí e se prepara para essa sessão histórica. Agora são quatro horas e doze minutos, né? A gente acompanha, então, toda a cerimônia de abertura desse ano legislativo de 2021 e você acompanha, claro, junto com a gente aqui, desde o comecinho do 360, toda essa cerimônia, já vimos a chegada, então, do presidente do Senado e do presidente da Câmara, do presidente Jair Bolsonaro e vamos acompanhar. Então, agora, o que diz Rodrigo Pachim? Sexta Legislatura. Ele deu uma pausa, agora, no que começou a falar. Ali ao lado, a gente vê o presidente Jair Bolsonaro. Agora sim, seguindo. senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, o excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, o excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, senhor Augusto Aras, excelentíssimo senhor segundo vice-presidente do Congresso Nacional, senador Romário, excelentíssimo primeiro secretário do Congresso Nacional, deputado Luciano Pivar, excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal, Marcelo Ramos, comandante do Exército Brasileiro em exercício, senhor general de Exército, Marcos Antônio Amaro dos Santos. Convido todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional. A Câmara dos Santos. Ouviram do Ipiranga as marchas plásticas De um povo herói com brado retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em meu ser, ó liberdade Desafio nosso feito à própria morte Ó pátria, a marcha, a graça, o salve Brasil, sonho intenso, raio livre De amor e de esperança a terra desce Se o famoso céu desonha e livre A imagem do cruzeiro explodeste Gigante pela própria natureza Respeto o sol de glória e loucosa E o vento do Espírito e sacrifício É namorada Entre outras mil, é só Brasil Pátria amada Os filhos deste sol É só o legítimo Pátria amada, Brasil É só o fal Nou Polac É só o Deitado eternamente em verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, oh Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra, mais que a vida E os visões, os lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida não canseio mais amor Com a pátria amada Salve, Brasil de amor eterno seja assim O lábaro, meus tetras estrelado E de um verde louro desfavado Faz com o futuro e glória no passado Mas se a vista a justiça... Você está acompanhando aí o finalzinho da execução Do nosso hino, o hino nacional O presidente Jair Bolsonaro Ali ao lado dos novos dirigentes Novos comandantes da Câmara e do Senado Se você chegou agora, esse é o início Dessa cerimônia rechada de simbolismo A nossa analista, Renata Agostini Inclusive fez um apontamento Bastante interessante Esta é a primeira vez Desde que o presidente Jair Bolsonaro Assumiu, foi eleito Quando ele toma posse Que ele participa dessa cerimônia Bolsonaro havia se ausentado Nos anos anteriores Porque foi desta vez Talvez porque dois de seus aliados Duas pessoas das quais ele é próximo E que ele trabalhou para eleger Venceram a disputa E assumem o comando do Congresso Nacional Volta a falar então O atual presidente do Senado Rodrigo Pacheco A gente vai ouvir Vai ter bastante discurso A gente vai, claro, comentando aqui A simbologia, os recados O que cada um vai dizer O presidente Jair Bolsonaro Falou ao Congresso Nacional Na posse dele Quando ele tomou posse Dia 1º de janeiro de 2019 E agora retorna Vamos ouvir o presidente da República Essa campainha é sempre tocada Quando é para pedir silêncio Olha aí O que está havendo é protesto no plenário Da Câmara dos Deputados Gritos de golpista A gente está ouvindo aí Neste momento o presidente do Senado Fazendo um apelo Dizendo que não é desta forma Que se recebe as autoridades Que o momento é solene Vamos ver se ele vai ser atendido De novo É a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro Participa Ele pede novamente Vamos ouvir Está tendo confusão Agora a bancada de apoio Do presidente Jair Bolsonaro Chegou e ele está Eu vou pedir aos nobres deputados Já foi feita a manifestação Eu quando assumi o Senado Federal Na segunda-feira Com o apoio de vertentes divergentes Eu preguei entre várias coisas Naquele instante em que assumi O Senado Federal e o Congresso Nacional Nobre deputado Nobre deputadas Que é a pacificação Vamos dar uma oportunidade A pacificação deste país E uma delas E uma delas É que respeitando A manifestação de pensamento Respeitando a manifestação de pensamento Possamos respeitar as instituições deste país Então vamos dar uma oportunidade Caros deputados e deputadas Para que possamos iniciar Uma nova fase De consenso De respeito à divergência Não é simplesmente tolerar a divergência É ter amor à divergência Para que possamos construir Essa nação de verdade Então eu quero pedir Penhoradamente a Vossas Excelências Que foram meus colegas Na Câmara dos Deputados Quando aqui estive Que possamos ouvir Todas as autoridades Que se pronunciarão Com o respeito que se exige Do Parlamento Brasileiro Que saia deste Congresso Nacional Que saia deste Congresso Nacional O exemplo para a nação A pacificação da sociedade brasileira Não acontecerá Se não houver A pacificação das instituições Então eu peço o respeito De Vossas Excelências Para que possamos dar sequência Os nossos trabalhos Muito obrigado A compreensão de Vossas Excelências Primeiramente Eu peço É uma satisfação enorme Voltar a esta casa Na qual eu fiquei por 28 anos Muitos debates entre nós Muitas ideias divergentes Mas sempre o respeito A qualquer autoridade Que porventura Estivesse presente Nesse momento Nos encontramos Nos encontramos em 22 Senhor senador Rodrigo Pacheco Presidente do Congresso Nacional Prezado deputado Arthur Lira Meu ex-colega de partido Progressista Presidente da Câmara Os Deputados Senhor ministro Luiz Fux Presidente do Supremo Tribunal Federal Senhor ministro Braga Neto Em nome do qual Cumprimento Os demais ministros Meus aqui presentes Senhor almirante Iux Comandante da Marinha Senhor brigadeiro Bermudes Comandante da Aeronáutica Senhor general Amaro Ora representando Comandante do Exército Senhor Augusto Aras Procurador Geral da República Senhor deputado Marcelo Ramos Vice-presidente da Mesa Do Congresso Nacional Senhor deputado Luciano Bivar Primeiro secretário Da Mesa Do Congresso Nacional Senhoras e senhores Parlamentares Senhor Felipe Santa Cruz Presidente da OAB É um discurso De não mais de 5 minutos Onde trazemos A mensagem do Executivo A essa Casa E faremos Juntos O que for possível Para o bem Estado Do nosso povo Do nosso país Senhoras e senhores Congressistas Inicialmente Agradeço a Deus Ao povo brasileiro E a todos Os parlamentares Que atuaram Em parceria Com o governo federal No enfrentamento Dos desafios Impostos No ano de 2020 Indiscutivelmente O ano de 2020 Surpreendeu Todo o planeta Com a pandemia Do novo coronavírus Inesperados E enormes desafios Apresentaram-se A realidade brasileira Afetando a vida De milhões de pessoas Os poderes Executivo Legislativo E Judiciário E toda a sociedade Foram fortemente Impactados Pela crise sanitária Mundial Com incertezas De toda a ordem E um cenário Totalmente desconhecido O governo federal Adotou Duas premissas Básicas Salvar vidas E proteger empregos Com base Nessas premissas E com um olhar especial Às populações Mais vulneráveis Aqueles que mais Necessitavam Da atenção Do poder público Todo o governo federal Foi mobilizado Para uma atuação Ainda mais coordenada E integrada E efetiva Todos os órgãos E todas as entidades Governamentais Passaram A direcionar Esforços No combate Ao vírus E na proteção Às pessoas Essas ações Contaram Com a colaboração Firme E imprescindível Das senhoras E dos senhores Parlamentares Como constitucionalmente Previsto Nesse cenário Desde o início Do governo federal Não se quedou Inerte E De modo incansável E determinado Agiu Com um único objetivo Atender Às necessidades Da população brasileira Uma série De procedimentos Adequações E políticas públicas Foram implementadas Para o enfrentamento A esse desafio Foi instituído O auxílio emergencial Que alcançou Mais de 68 milhões De brasileiros Elegíveis Ao recebimento Foram pagos Foram pagos Mais de 160 bilhões De reais Para fazer frente A essa pandemia E manter As operações Do sistema Único De saúde Foram eliminadas Barreiras Que dificultavam Que dificultavam O acesso Ao crédito Especialmente Para as micro Pequenas E médias Empresas Resultando Na viabilização De mais de 132 bilhões De reais Em crédito E mais de 760 mil Contratos firmados Com o programa Emergencial De manutenção Do emprego E da renda Foram preservados Mais de 10 milhões De empregos De feliz Iniciativa Do senador Jorginho Melo De Santa Catarina Aqui presente Muito obrigado Senador O Brasil Agradece A sua contribuição Foram destinados 3 bilhões De reais Aos estados Para auxílio Do setor Da cultura Lei Aldir Blanc Redução A zero De impostos De vários Equipamentos E medicamentos Dentre outras Inúmeras Ações Implementadas Para o enfrentamento Da Covid-19 O nosso governo Não aumentou Ou criou Qualquer imposto Desde o início Do seu mandato Tais ações Representaram Despesas pagas Com impacto No resultado primário De 524 bilhões De reais Em recursos Da União O governo federal Não parou Em paralelo Ao monumental Esforço Exigido Para ações De combate Ao novo Coronavírus Prosseguimos Trabalhando Em diversas Outras Frentes Nesse contexto Contando Com a parceria De nossos senadores E deputados Federais Diversas entregas Foram feitas A sociedade Brasileira No campo No campo No campo Econômico A taxa Básica De juros Foi reduzida Ao histórico Nível De 2% Ao ano Implantamos O PIX Sistema De pagamentos Instantâneos Uma inovadora E revolucionária Forma de pagamento Implementamos A carteira De trabalho Digital Aprovamos A lei De falências Passamos Para 10 anos A validade Da carteira Na sala de trânsito Muito obrigado Senhores deputados E senadores Os profissionais Agradecem Aprovamos O novo Fundeb Apreendemos Quantitativos Recordes De substâncias Entorpecentes Inícitas E milhões Em bens De traficantes Em especial Depois de abril De 2020 Atingimos O número De 201 Projetos Na carteira Do programa De parcerias Investimentos Com expectativa De mais De 740 Bilhões De reais Em investimentos E mais De 140 Bilhões De reais Em pagamentos De outorgas Gerenciamos Mais de mil Contrastos De infraestrutura Turística E um desembolso De mais De 995 Milhões De reais Realizamos A operação Verde Brasil 2 Reforçando O combate Ao desmatamento Ilegal E a outros Crimes ambientais Com a participação Das nossas Forças armadas Obtivemos Récorde De 256 Milhões De toneladas Na safra Brasileira 2019 E 2020 Parabéns A bancada Ruralista Por esses Surpreendentes Números Que Que orgulham A todos nós O agronegócio Continua sendo A locomotiva Da nossa Economia Lançamos O plano Safra 2020 2021 No valor De 236 Bilhões De reais Lançamos A política Nacional De inovação Iniciamos As operações Do laboratório De luz Sincroton Do projeto Sirius Em Campinas São Paulo Cidade A qual Eu sou Registrado Contratamos Mais de 322 Mil Unidades Habitacionais Entregamos Mais de 370 Mil Investimos Mais de 2,5 Bilhões De reais Em saneamento Em mais de 370 Municípios Recebemos A aeronave F39 Gripen Inauguramos A nova Estação Antártica Comandante Ferraz Com a participação De muitos Senhores Parlamentares Adquirimos Duas Aeronaves KC 390 Milênio Da nossa Embraer Lançamos O programa Mais luz Para a Amazônia Prosseguimos Com a modernização Do setor Elétrico Entregamos Mais títulos De propriedade Rural Nesses Dois Primeiros Anos Do que Nos 14 Anos De um Governo Anterior Nós Tratamos Os homens Do campo Com responsabilidade E com respeito Lançamos O programa Mineração E desenvolvimento Alteramos Profundamente O código De trânsito Brasileiro Uma inovação Realmente Excepcional Patrocinada Pela Câmara E pelo Senado Brasileiro Parabéns Mais uma vez Senhores deputados Senhoras Senadoras E senhores Implementamos A carteira digital De trânsito E o certificado De registro E licenciamento De veículo Digital Entregamos 92 obras De rodovias Pavimentadas Ou reconstruídas Além de concessões E lelões Relevantes E estratégicos Nesse setor Depois de 50 anos 50 anos Concluímos O asfaltamento Do BR-163 No Pará Uma vetória Para os produtores Do nosso centro-oeste Melhoramos Nossa posição No subíndice De infraestrutura De transportes Do índice De competitividade Global Alteramos A lei do fundo Para a universalização Das telecomunicações Que possibilitará Um avanço No uso Das tecnologias De informação E comunicação Lançamos O plano Anticorrupção E implementamos Mais de 450 Serviços digitais Durante a pandemia Dentre outras Realizações Tudo isso Em plena pandemia No âmbito Internacional Demos prosseguimento A uma política Externa Voltada Ao resgate De valores E princípios Defendidos Pelo povo Brasileiro Com a Reaproximação Com as grandes Democracias Mundiais Com vistas Com vistas A uma maior Abertura comercial E integração De nossa economia Às cadeias Transnacionais De agregação De valor Nossa política Externa Encontra-se Em um invejável Patamar Com o mundo Todo E hoje Tivemos A grata Satisfação De receber A visita Do presidente Do Uruguai Onde várias Medidas Adotamos Entre elas Uma reunião Com os quatro Chefes de Estado Integrantes Do Mercosul Para o mês De março Para o qual Eu convido Os parlamentares Para este evento Dando continuidade A todo esse processo Diversas outras Proposições Legislativas Merecem atenção E análise Do Congresso Nacional Neste ano De 2021 Projeto Esse que depende Da devida análise Adequação E aprovação Pelo Parlamento Brasileiro Neste ponto Citam-se Dentre outros As propostas De emenda constitucional Do reordenamento Das relações Federativa A reforma Administrativa A agenda De privatizações E de concessões A revisão Dos subsídios Creditícios E gastos Tributários A reforma Tributária O projeto De lei Complementar Para a criação Do marco legal De startups E do empreendedorismo Inovador O projeto De lei Cambial A modernização Do setor Elétrico A partilha Dos campos De óleo E gás Debêntures De infraestrutura Entre outros projetos Entre a meditação Neste parlamento Bem como A independência Do Banco Central O atual cenário Em que o Brasil Se encontra Exige de todas As autoridades públicas Uma atuação Ainda mais coordenada Integrada Armônica E fulgrada No espírito público Para Juntos Construirmos Um Brasil Mais próspero E mais justo Para todos A participação De nosso parlamento É indispensável Para o alcance Desse objetivo O governo federal Se encontra Preparado E estruturado Em termos Financeiros Organizacionais E logísticos Para executar O plano nacional De operacionalização Da vacinação Contra a covid Com isso Seguimos Envidando Todos os esforços Para o retorno À normalidade Na vida Dos brasileiros Reafirmamos Ser a Anvisa De vital importância Para a certificação Das vacinas Como sempre Dizemos Uma vez Aprovada Pela agência Será adquirida Por nós E no momento Eu agradeço Porque está em tramitação MP de dezembro Onde nos reserva 20 bilhões de reais Para aquisição De vacinas Neste ano De 2021 Prosseguiremos Trabalhando Em prol do povo brasileiro De nossos princípios De nossos valores De nossa liberdade E de nossa democracia A última Nunca em nosso governo Proporamos A democratização Da mídia Jamais faremos isso Temos plena convicção E confiança De que os legítimos Anseios De nossa população Serão devidamente Recepcionados Aperfeiçoados E deliberados Pelo nosso Congresso Nacional Ao entregar A presente mensagem Presidencial As senhoras E aos senhores Parlamentares Legítimos Representantes De nossa sociedade Reafirmamos Nosso compromisso Com o Brasil E desejamos Que os autênticos Interesses do povo Brasileiro Se sobreponho A quaisquer outros Que dessa forma Possamos dar continuidade A construção De um Estado Mais simples Eficiente E focado Em servir o cidadão Meu muito obrigado Você acompanhou aí O discurso do O presidente Jair Bolsonaro O presidente Jair Bolsonaro Pela primeira vez Participa dessa cerimônia E uma participação Bastante quente Acalorada O presidente Foi alvo de protestos Por parte da oposição Seus aliados Responderam Tanto que ele Abriu aí A fala No momento Em que tentou Interromper os ataques Dizendo que Voltava A Câmara Com muita alegria Depois de mais de 20 anos Como deputado Em que sempre Tratou Abre aspas Com absoluto respeito Todas as autoridades A gente lembra Que o presidente Jair Bolsonaro Sempre foi um deputado polêmico Para ficar em duas passagens Em 1999 Ele pediu o fuzilamento Do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Diz que a ditadura Deveria tê-lo matado E ao votar O impeachment Da ex-presidente Dilma Rousseff Ele enalteceu O general Ustra Um dos mais Cruéis Torturadores Da ditadura Fala de novo O presidente do Senado Rodrigo Pacheco Vamos ouvi-lo E a gente volta em seguida Com análise ponto a ponto De todos os discursos O Congresso Nacional Tenho a honra De conceder a palavra Ao excelentíssimo Senhor ministro Luiz Fux A gente acompanha Põe agora na sequência A fala do ministro Luiz Fux Presidente do Supremo Tribunal Federal Logo depois do discurso De Jair Bolsonaro Presidente da República Nesse início do ano legislativo Vamos acompanhar agora Gostaria de saudar Gostaria de saudar Pela ordem aqui estabelecida Por essa casa Em deferência ao parlamento Peço venha Para ocupar essa tribuna Saudando Sua excelência O presidente Da mesa Do Congresso Nacional Excelentíssimo Senhor senador Rodrigo Pacheco Sua excelência O presidente Da República Federativa do Brasil Excelentíssimo Senhor Jair Bolsonaro Excelentíssimo Senhor presidente Presidente da Câmara Dos Deputados Excelentíssimo Senhor deputado Federal Arthur Lira Excelentíssimo Senhor procurador Geral Da República Augusto Aras Excelentíssimo Senhor Comandante Do Exército Brasileiro Em exercício General de Exército Marco Antônio Amaro dos Santos Primeiro Vice-presidente Da Câmara Dos Deputados Senhor deputado Federal Marcelo Ramos Segundo Vice-presidente da mesa Do Congresso Nacional Senhor senador Almário Primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional Senhor deputado Federal Luciano Bivar Meus senhoras e meus senhores A inauguração de um novo ciclo é um convite para reafirmarmos as missões institucionais e para renovarmos o compromisso de fidelidade à Constituição e à democracia O ano de 2020 foi um ciclo em si para toda a humanidade marcando as nossas memórias com a passagem mais trágica da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial A pandemia da Covid-19 revelou a finitude humana e descortinou novos desafios para os cidadãos para os cidadãos e para as nossas instituições Antes de qualquer coisa este momento é de compadecimento pelas mais de 227 mil vidas tomadas pela pandemia bem como de compaixão pela dor e o sofrimento de seus familiares Entretanto como bem lembrou Oliver Wendell Holmes Jr. um dos maiores justice da história da Suprema Corte americana Os grandes feitos do mundo não foram realizados somente pensando onde estamos mas sim para qual direção estamos nos movendo Às vezes devemos navegar com o vento Às vezes contra o vento mas jamais esperar ancorado ou flutuando Por isso mesmo é importante reconhecer que nesses últimos meses os cidadãos e as instituições do país demonstraram admirável capacidade de resiliência e de superação Assim como anunciado em nosso hino nacional sabemos que os filhos do solo brasileiro não fogem à luta Nesse processo de reação e de reconstrução nacional o meu sentir como cidadão é de que a nossa constituição sairá mais fortalecida dessa crise A nossa carta magna enunciada sobre a proteção de Deus permanece como a âncora do nosso Estado democrático de direito e a bússola que guia as nossas aspirações de presente e de futuro O ano de 2020 fez-nos conhecer as nossas fortalezas mesmo no auge das adversidades É preciso destacar que nesse momento de flagelo judiciário legislativo e executivo copartícipes do projeto de nação erigido pela Constituição não quedaram inertes Pelo contrário reinventaram-se para continuar a exercer as suas missões em prol dos cidadãos de forma ininterrupta e adaptada ao novo normal O poder judiciário ergueu debaixo de uma tempestade inúmeros instrumentos de defesa dos direitos fundamentais Criou o Observatório dos Direitos Humanos Observatório do Meio Ambiente o Juízo 100% Digital e os Escritórios Sociais para os advogados carentes de instrumentos para ingressar na Justiça Digital Deveras o Poder Legislativo atuou com brevidade e sensibilidade ao priorizar na ordem normativa em prol da sociedade temas da pandemia e de auxílio aos mais carentes e aos desvalidos Nessa e outras iniciativas senhores parlamentares o Poder Judiciário brasileiro atuará sempre em harmonia com os poderes executivo e legislativo é dizer sem se ouvidar do espaço de independência conferido a cada um dos braços do Estado devemos construir soluções dialógicas para o fortalecimento da democracia constitucional e para o desenvolvimento nacional sob essa ótica congratulo o excelente trabalho na condução do Congresso Nacional exercido com competência e exação pelos presidentes Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia de igual modo parabenizo os presidentes recém-eleitos Rodrigo Pacheco e Arthur Lira desejando muita luz às suas gestões e sabedoria às suas pessoas para que bem exerçam as suas lideranças neste momento tão complexo como homens públicos bem-intencionados e competentes tenho a certeza de que vossas excelências muito contribuirão para direcionar o nosso querido Brasil para o caminho da prosperidade para concluir a minha fala com mensagem do Poder Judiciário ao Congresso Nacional que no Estado democrático de direito é a instância hegemônica ou poder legislativo eu destaco que nós homens e mulheres públicos somos passageiros nas funções que ocupamos no entanto os feitos em prol do fortalecimento das instituições da democracia e das liberdades humanas e de imprensa não conhecem tempo nem espaço por quanto atemporais e universais rogo que os novos dirigentes do parlamento e seus integrantes aqui presentes sejam felizes e exitosos das suas nobres funções e gozem acima de tudo da proteção de Deus muito obrigado eu agradeço a sua excelência o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux você ouviu aí a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal uma fala recheada novamente a exemplo do que fez na abertura do ano do judiciário de recados Luiz Fux pediu uma fez uma defesa enfática do trabalho do legislativo na configuração do auxílio emergencial das medidas que possibilitaram uma resposta à pandemia ele parabenizou o trabalho de Rodrigo Maia e de Davi ao Columbre desejou sabedoria aos que chegam e pediu a defesa do Estado Democrático de Direito das instituições das liberdades humanas e da liberdade de imprensa fala agora Arthur Lira novo presidente da Câmara já já a gente volta com mais análise excelentíssimo senhor senador Rodrigo Pacheco presidente da República Federativa do Brasil excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro presidente do Supremo Tribunal Federal excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux procurador geral da República senhor Augusto Aras comandante geral do Exército brasileiro em exercício senhor general de Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos primeiro vice-presidente da Câmara Federal dos deputados senhor deputado federal Marcelo Ramos segundo vice-presidente da mesa do Congresso Nacional senhor senador Romário primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional senhor deputado federal Luciano Bivar saudar ainda os ministros de Estado chefe da Casa Civil senhor Walter Braga Neto ministro de Estado da Defesa Interina e Comendante da Força Aérea Brasileira senhor tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes ministro chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República senhor Luiz Eduardo Ramos comandante da Marinha do Brasil senhor almirante da Esquadra Ilx Barbosa Júnior representando o presidente do Tribunal de Contas da União senhor ministro Jorge Oliveira presidente da Ordem dos Advogados do Brasil senhor Felipe Santa Cruz senhor presidente senhores e senhoras deputados e deputadas senhoras e senhores congressistas senhoras e senhores representantes dos poderes executivo e judiciário e demais autoridades presentes à abertura da segunda sessão legislativa da 56ª legislatura a atividade parlamentar parte essencial do nosso sistema democrático tem permitido aos representantes do povo presentes nesta casa diagnosticar e enfrentar os grandes desafios nacionais essa tarefa cívica do Congresso Nacional tão vital para o bem-estar da nossa população foi bem posta a duríssima prova no ano que passou a eclosão da pandemia do novo coronavírus vitimou até o momento mais de 220 mil dos cidadãos brasileiros trazendo grande dor aos muitos familiares amigos e colegas de trabalho daqueles que partiram a emergência sanitária fragilizou também nossa economia e comprometeu o emprego e a renda de parcela significativa da população esta crise sanitária sem precedentes exigiu de nós representantes do povo brasileiro enorme prontidão na adoção de medidas para minimizar suas consequências nefastas a câmara dos deputados a casa do povo brasileiro só existe por causa do povo um país só existe por causa do seu povo o povo não é o maior patrimônio de um país é o único sem um povo não há nenhum país há um amontoado de terras riquezas naturais que podem ser exploradas por qualquer um mas um país existe uma nação só existe quando um povo existe por isso temos que estar ao lado do povo que representamos mais do que nunca o auxílio emergencial aprovado por este parlamento no final de março do ano passado cerca de um mês depois de o registro do primeiro caso da doença no país garantiu a sobrevivência de milhares de famílias brasileiras e deu fôlego a nossa economia a velocidade com que adaptamos nosso sistema de trabalho permitiu que esta casa e o senado federal continuassem trabalhando sem expor parlamentares e servidores a riscos potencializados pelas atividades presenciais não fizemos nada mais nada menos do que nossa obrigação porque foi o povo que nos colocou aqui para trabalhar aqui por ele para ele e temos de nos prepararmos para continuar lutando contra todas as mazelas sociais e econômicas provocadas pela disseminação global da covid-19 a luta continua dramática se por um lado o engenho humano produziu em tempo recorde uma arma eficaz contra o vírus por outro lado sabemos que o desafio de vacinar toda a população mundial não é tarefa que possa ser levada a cabo em poucos meses mas nós podemos sim unir esforços com o senado federal com o executivo com o judiciário com todas as instâncias que puderem ajudar e de nossa parte fazer o que estiver ao nosso alcance para facilitar a oferta de vacinas o amparo aos mais vulneráveis neste momento mais dramático sempre obedecendo os mais rigorosos padrões sanitários sem colocar em risco a vida das pessoas mas abrindo quem sabe novas opções de novas vacinas que já estão disponíveis nos mercados mundiais sigamos em frente pois com ânimo e determinação redobrados para avançar nessa segunda metade de uma legislatura avançar porque poderemos romper a nossa própria paralisia interna provocada por problemas políticos passageiros que a história sequer irá registrar o que ficará certamente é o legado do que tivemos feito como parlamento brasileiro numa das mais difíceis e desafiadoras crises sanitárias não é pouco o trabalho que nos espera ainda aguardam para serem votados a proposta de lei orçamentária anual e 24 vetos presidenciais sobre diversos temas que estão prontos para deliberação a votação desses vetos é necessária para destrancar a pauta do plenário do congresso nacional de modo que possamos apreciar e deliberar sobre outros temas urgentes para a sociedade o povo brasileiro tem justa expectativa neste sentido e essa expectativa só será atendida quando houver uma efetiva harmonia entre os poderes constituídos resguardada a independência de cada um deles princípios escritos na nossa carta maior como presidente da câmara dos deputados comprometo-me a não medir esforços para que tal harmonia se traduza numa pauta comum em prol de toda a sociedade a hora é de superarmos antagonismos deixarmos para trás eventuais mágoas e mal entendidos e unirmos forças para que saiamos maiores desta crise para que o povo brasileiro sinta-se bem representado por cada um de nós sinta-se protegido e atendido nas suas necessidades preementes são tantas as urgências que o próprio esforço de alencar prioridades se torna um desafio por isso mesmo já defino o que chamo de maneira ainda vaga de pauta emergencial o que seria essa pauta esta casa e o senado é que irão dizer com o colégio de líderes as bancadas os deputados qual dentre todas as nossas urgências serão aquelas mais preementes não será fácil a um só tempo resguardar a vida dos cidadãos brasileiros dinamizar nossa economia criar novos empregos e preservar o imperativo da responsabilidade fiscal estou convencido no entanto de que o legislativo nacional atuando em parceria com os poderes executivo e judiciário será capaz de levar a cabo com sucesso essa importante missão é o que esperam do congresso nacional os milhões de brasileiros e as brasileiras que em nós depositaram por meio do seu voto e do salutar exercício da democracia a esperança de uma vida melhor uma vida com mais emprego renda saúde e educação uma vida com dignidade e segurança em um país que volte a trilhar o caminho do desenvolvimento social e econômico conto com a dedicação e os esforços permanentes de cada um dos senhores e das senhoras para que estes justos anseios do nosso povo sejam atendidos e conto com o mais importante com uma mudança profunda do funcionamento e da dinâmica do processo de participação das decisões desta casa foi o nosso compromisso e será a nossa meta com menos concentração do poder da presidência e mais empoderamento das deputadas e dos deputados dos ritos previstos no regimento do colégio de líderes das instâncias desta casa com menos decisões individuais e mais decisões coletivas o que significa previsibilidade para o país a sociedade e o mercado mais transparência mais capacidade da sociedade organizada de interferir e aprimorar as decisões do legislativo vamos juntos coletivamente cumprir o nosso dever muito obrigado a todos você acaba de ouvir o discurso do presidente da câmara dos deputados Arthur Lira ele falou sobre o auxílio emergencial que garantiu sustento e deu fôlego a muitas famílias falou sobre novas opções de vacinas no mercado que talvez seja uma das prioridades dos deputados falou também sobre a lei orçamentária e 24 vetos presidenciais disse que é uma votação necessária para destravar a pauta e chamou de pauta emergencial e se comprometeu em lutar por harmonia no congresso rodrigo pacheco falando agora o excelentíssimo senhor deputado federal Arthur Lira presidente da câmara dos deputados presidente do supremo tribunal federal excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux o senhor procurador geral da república doutor Augusto Aras comandante geral do exército brasileiro em exercício senhor general de exército Marcos Antônio Amaro dos Santos senhor primeiro vice-presidente da câmara dos deputados deputado federal Marcelo Ramos o senhor vice-presidente da mesa do congresso nacional senhor senador Romário senhor primeiro secretário da mesa do congresso nacional senhor deputado federal Luciano Bivar cumprimento também o ministro de estado chefe da casa civil senhor Walter Braga Neto o cientíssimo senhor ministro de estado da defesa interino e comandante da força aérea brasileira senhor tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes senhor ministro de estado chefe da secretaria de governo da presidência da república senhor Luiz Eduardo Ramos comandante da marinha do Brasil senhor almirante da esquadra Ilques Barbosa Júnior representando o presidente do tribunal de contas da união o cientíssimo senhor ministro Jorge Oliveira e por fim o senhor Felipe Santa Cruz presidente da minha estimada respeitada e gloriosa ordem dos advogados do Brasil a minha entidade de origem todos os anos o congresso nacional se reúne numa ocasião solene de enorme simbologia ladeados em uma só mesa os representantes do poder legislativo executivo judiciário e do ministério público prestam contas e assumem compromissos perante este plenário expressão máxima e legitimamente democrática do poder político da nação a solenidade de abertura dos trabalhos legislativos é um dos momentos mais importantes para a democracia uma vez que o parlamento é por excelência a casa do povo o lugar onde os clamores populares ganham voz e substância onde ressoam onde vibram e onde transformam-se em lei aqui no brasil como em outras grandes democracias é nesta ocasião também que o poder executivo e o poder judiciário entregam ao poder legislativo o relatório de suas atividades e sua visão e planejamento para o ano ocorrente a presença de vossas excelências engrandecem ainda mais essa sessão e com certeza revela o compromisso de todos com o pacto democrático de 1988 e com o povo brasileiro e é essa imagem de comunhão de propósitos e de compromisso com o país que deve guiar os nossos trabalhos em cada um dos poderes da nação aprendi a fazer política em minas gerais e a política mineira sempre foi de pacificação de busca de união e de unidade de respeito de conciliação de moderação de equilíbrio e de muita racionalidade a política não deve ser movida por arrobos do momento ou por radicalismos devemos superar os extremismos que vemos surgirem de tempos em tempos de um lado e de outro como se a vida tivesse um sentido só uma mão única uma única vertente o pluralismo de ideias deve estar sempre presente e ser prestigiado nesta casa sob pena de se calar a própria sociedade e é ela que a cada quatro anos vai às urnas e dá livremente o tom que deseja que prevaleça aqui no parlamento a nós cabe ter a sensibilidade e o respeito a essa expressão é essa visão e esse espírito que pretendo imprimir na presidência do congresso nacional com a colaboração de todos os senhores e de todas as senhoras desde o início dessa sessão legislativa diante de tantos parlamentares senadores senadoras deputados e deputadas com suas visões ideias métodos e objetivos com as suas aspirações políticas que moldam suas vidas e seus mandatos não descuremos que o pensamento nacional não é único ou homogêneo e que também muda com o tempo conforme a sociedade vai compreendendo melhor a realidade a sua volta precisamos ter coragem e firmeza para entregar ao povo brasileiro o que ele precisa o que é bom para a nação e não necessariamente o que esse ou aquele setor ou segmento entenda ao saber do momento que seja o melhor quero portanto em primeiro lugar reafirmar meu profundo compromisso com a defesa do congresso nacional de suas prerrogativas como poder sem prejuízo algum das prerrogativas de seus membros porque no final é isso que resulta na rigidez do poder e em seu funcionamento adequado não nos esqueçamos que nossa república tem como objetivos fundamentais construir uma sociedade livre justa e solidária garantir o desenvolvimento nacional erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais além de promover o bem de todos sem preconceitos de origem raça sexo cor credo idade ou qualquer outra forma de discriminação nesse processo precisamos estar todos juntos independentemente de partido político de ideologias ou de crenças quero também deixar bem assentada neste dia de abertura dos trabalhos legislativos minha defesa como presidente do congresso nacional da plena independência e harmonia entre si dos poderes da união o legislativo o executivo e o judiciário não pode haver desequilíbrio nesta equação não podemos defender a independência ou a harmonia ao sabor do momento ao sabor de quem ocupa os cargos de relevo ou de nossas convicções políticas ou pessoais a nação brasileira espera muito mais de nós a defesa da independência não pode importar em sacrifício da harmonia e a defesa da harmonia não pode comprometer a independência por independência devemos primar pelo pleno funcionamento de cada poder a garantia de que desempenhem sem qualquer embaraço suas funções princípuas não pode haver substituição de papel entre os poderes o executivo precisa continuar exercendo o governo gerindo o orçamento para a execução das políticas públicas com ações e serviços fundamentais a cada cidadão brasileiro por evidente é igualmente essencial a independência do poder judiciário excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux que embora tenha uma função que precisa estar mais distante do calor social tem valor e importância destacada e fundamental a república precisa assegurar ao poder judiciário plena independência para decisões justas e coerentes proferidas por magistrados livres comprometidos com o interesse nacional verdadeiros servos no melhor sentido da constituição federal e de seus princípios é a constituição federal que a todos limita e nivela é um engano pensar e defender a independência dos poderes sem lutar pela preservação da harmonia entre eles enquanto a independência está mais voltada para o exercício de suas funções próprias a harmonia diz respeito ao relacionamento ao diálogo contínuo e a sempre pronta cooperação republicana nesse campo da harmonia destaca o respeito e o reconhecimento pelo papel de cada poder não somente de forma protocolar ou institucional mas de forma pública a harmonia para ser plena assim como a independência precisa ser cultivada em um ambiente de transparência onde não tenhamos receio de admitir a importância do exercício das funções dos demais poderes aqui no parlamento estaremos focados em projetos comuns a definição dessas pautas comuns não deixaremos de dar atenção para as pautas que são caras ao país e que apontam para a necessidade de mudanças estruturais fundamentais para o futuro do Brasil refiro-me às reformas especialmente a tributária e a administrativa não podemos relegá-las a um segundo plano pois são prioridades temos condições de discutir e deliberar esses temas ao mesmo tempo em que lutamos pelas pautas mais candentes precisamos focar em medidas que assegurem a geração de mais e melhores empregos que destravem a economia que dê mais eficiência ao serviço público faremos a defesa do federalismo com uma visão e um pacto federativo que assegure dentre outras conquistas a redução das desigualdades regionais e o fortalecimento dos municípios onde todos vivemos além da reforma tributária e da reforma administrativa precisamos avançar na segurança pública no combate à corrupção na melhoria da eficiência da prestação jurisdicional na preservação do meio ambiente em equilíbrio com o necessário desenvolvimento econômico nos direitos das mulheres entre outros grandes temas nacionais o momento crucial e triste decorrente dessa traiçoeira pandemia exige de nós em primeiro lugar uma pauta prioritária voltada para a saúde pública o desenvolvimento social e o crescimento econômico do Brasil precisamos cuidar racionalmente da nossa saúde adotando todos os cuidados higiênicos e sanitários possíveis mas não podemos fazer disso uma histeria negando uma realidade precisamos continuar produzindo para abastecer as famílias brasileiras gerar renda interna além de continuar atendendo os mercados estrangeiros que compram nossa produção e que retornem riquezas para o nosso país senhores nenhum extremo nos interessa 2020 foi um ano atípico o Brasil e o mundo foram atingidos em cheio pela pandemia do covid-19 não poderia ser diferente com a pauta do legislativo que do mundo inteiro teve que se adaptar a urgências inéditas e inadiáveis no ano que se inicia ainda teremos vários desafios relacionados à pandemia além do grave problema de saúde pública ela causou reflexos econômicos e sociais mais de 227 mil pessoas já sucumbiram ao coronavírus fazendo-nos carregar um luto profundo como brasileiros contudo as vacinas estão chegando e nós faremos o possível com todas as nossas forças com todas as nossas forças para que toda a população brasileira tenha acesso à vacina faremos isso trabalhando junto com o poder executivo colaborando em tudo o que for possível aprovando as medidas legislativas necessárias e também fiscalizando e cobrando agilidade e ações efetivas das autoridades governamentais nesse sentido a aprovação de uma assistência social no ano passado através do auxílio emergencial foi fundamental com ele foi possível aliviar a situação econômica de mais de 70 milhões de brasileiros sabemos porém que isso representou um gasto de mais de 300 bilhões de reais para o tesouro e que fechamos o ano de 2020 com um déficit primário superior a 740 bilhões de reais trata-se de um duro dilema pois existe uma enorme parcela da sociedade em condições de vulnerabilidade econômica e social da qual não podemos descuidar e negar por outro lado também não podemos descuidar do indispensável equilíbrio fiscal por essa razão estamos estabelecendo junto ao nosso colégio de líderes e a equipe econômica do governo federal um caminho para compatibilizar o auxílio governamental aos mais carentes que ainda é absolutamente necessário neste momento com os princípios e fundamentos que norteiam a responsabilidade fiscal aliás aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais voltados para o enfrentamento da pandemia a começar pelos do setor da saúde sobretudo do sistema único de saúde brasileiro enquanto a vacinação de toda a população se avizinha precisamos definir os critérios prover os meios financeiros necessários e cuidar da logística de distribuição e efetiva vacinação e trabalhar duro para que o plano nacional de imunização tenha a maior eficácia possível a ninguém interessa o insucesso de um processo tão fundamental para o Brasil e para o mundo uma questão humanitária que não pode ser politizada tratemos desse tema de forma que ele realmente se apresenta uma questão de interesse da vida nacional não de grupos específicos tenhamos cuidado com a sanha de buscar culpados a qualquer custo como se a pandemia tivesse encontrado somente acertos em toda parte do mundo por tudo isso conclamo a todos aqui busquemos uma maior pacificação das instituições e a identificação de objetivos comuns tanto do ponto de vista de saúde pública quanto do ponto de vista econômico como disse anteontem por ocasião do primeiro discurso como presidente do senado federal nossas prioridades à frente do senado federal e do congresso nacional podem ser definidas nesses pilares da saúde do desenvolvimento social e do crescimento econômico diante da grande responsabilidade que me foi confiada eu só posso agradecer imensamente pela confiança e pela honra espero humildemente estar à altura dos desafios que iremos enfrentar e comprometo-me a investir todo o meu empenho e energia para alcançarmos esse desiderato até mesmo pela minha formação como advogado como membro da ordem dos advogados do Brasil que fui tenho compromisso inegociável com os valores republicanos e com o Estado democrático de direito defendo de maneira intransigente a segurança jurídica as liberdades civis a ética e a moralidade no trato da coisa pública e quero registrar por fim o meu compromisso de um congresso nacional altivo que saberá realmente equilibrar independência e harmonia com os outros poderes senhoras e senhores o momento é de pacificação e trabalho pacificação dos conflitos entre instituições pacificação entre os poderes da república pacificação entre nós parlamentares e muito trabalho em discutir deliberar fiscalizar e construir os dias vindouros do Brasil é hora de deixar de lado as diferenças e trabalhar incansavelmente pelos consensos que vão colocar o país de volta nos trilhos do desenvolvimento da prosperidade da justiça social e no fim dessa pandemia eu gostaria de encerrar esse breve pronunciamento pedindo licença para citar novamente como fiz no discurso de posse como presidente do Senado Federal citar o grande mineiro o maior político da história de Minas Gerais e Kisá do Brasil o presidente Juscelino Kubitschek dizia ele creio na vitória final e inexorável do Brasil como nação digo aos senhores hoje na presidência do Congresso Nacional eu afirmo que acredito vigorosamente no Brasil e peço a todos os brasileiros e brasileiras que tenham essa mesma crença que Deus abençoe o Brasil muito obrigado finalizado então o discurso do atual presidente do Senado Rodrigo Pacheco todos os discursos tem pontos a serem analisados o do presidente Jair Bolsonaro que exprimiu um tom muito diferente do que seu governo vem levando aí na prática o ministro Luiz Fux deu recados Arthur Lira também especial a serem ouvidos pelo mercado financeiro e Pacheco que agora encerrou a sessão do Congresso Nacional essa sessão que inaugura os trabalhos do Legislativo e anualmente é realizada e pela primeira vez o presidente Jair Bolsonaro Glória Vanik participou dessa cerimônia Rodrigo Pacheco destacou muito a palavra pacificação perdão novamente falou sobre superar os extremismos e repetiu independência e harmonia falou que uma não existe sem a outra nesse momento inclusive citou o ministro Luiz Fux falou sobre a importância das reformas tributária e administrativa falou também sobre a questão da vacinação disse que eles farão o possível para que toda a população tenha acesso à vacina falou sobre a importância do auxílio governamental aos mais carentes respeitando o teto de gastos disse que vai trabalhar em cima disso e que as prioridades deles serão saúde serão a área social e econômica foram os destaques desse pronunciamento do novo presidente do Senado Rodrigo Pacheco que nós acabamos de ouvir anteriormente nós já havíamos ouvido ali o pronunciamento também do presidente da Câmara e mais cedo ainda do presidente do país né nós ouvimos Jair Bolsonaro falando também um pouco mais cedo então vários pronunciamentos nessa abertura do legislativo que nós acompanhamos ao longo dessa tarde aqui no CNN 360 Dani vamos conversar com o Iuripita que também está acompanhando certamente todos esses pronunciamentos pronunciamentos cheios de recado como a Dani já conversou com a gente aqui já salientou também presidente Jair Bolsonaro aliás também trouxe vários recados ao longo de seu pronunciamento não é Iuripita disse que voltou a casa onde ficou por 28 anos aliás começou o seu pronunciamento sobre protesto né pois é houve esse protesto no início ali opositores chegando a usar palavras como golpista e genocida contra o presidente o presidente fazendo uma provocação ali para nos vermos em 2022 não foi o único momento que ele fez esse olhar para uma futura disputa eleitoral me chamou atenção quando ele falou ali de dados de segurança e apreensão de drogas interpensantes frisando que aumentaram esses índices a partir de abril de 2020 não por acaso quando saiu do ministério o ex-juiz Sérgio Moro e aí depois a gente consegue complementar mais vendo que o presidente se preocupou muito em mostrar que o governo não está parado diante da pandemia se defendendo de uma série de críticas e acusações principalmente relação à vacina mas um campo bastante amplo ali focado em economia também em algumas ações na área de segurança em infraestrutura habitação entre outros temas Glória e Dani Aliás Jair Bolsonaro ele falou que durante o seu governo eles se empenharam totalmente em salvar vidas em gerar empregos que todo o governo federal foi mobilizado no combate ao vírus a proteção às pessoas um discurso assim que pelo que a gente acompanhou e vem acompanhando o governo de Jair Bolsonaro um discurso que foi um pouco de encontro ao que a gente tem visto na prática principalmente no início da pandemia não é isso Yuri? Glória o presidente insiste nesse discurso nesse lema de que ele sempre quis salvar vidas e proteger empregos e é dessa forma que ele construiu toda essa mensagem apresentada ao Congresso Nacional como o presidente do Congresso e presidente do Senado Rodrigo Pacheco enfatizou esse é um momento também de prestação de contas ao legislativo por parte do executivo por isso a mensagem consta uma série de realizações que o governo pretende defender que o presidente buscou defender desde ações ali na área relacionada ao setor de transportes mencionou o aumento do prazo da validade da CNH da carteira de habilitação e também mudanças no código de trânsito brasileiro fez muita menção às ações econômicas ao auxílio emergencial aos mais de 67 milhões de brasileiros que foram contemplados porque é a forma que ele tem de se defender daquele aspecto que ele é mais vulnerável nas políticas relacionadas à pandemia que é a questão da vacina ele também fez menção em dizer que o governo está pronto para fazer para operar o plano de vacinação mas vale lembrar tanto Arthur Lira presidente da Câmara quanto o presidente do Senado Rodrigo Pacheco também fizeram questão de deixar que é importante é fundamental a vacinação dar certo no Brasil sob o risco de todos nós perdermos ainda mais vidas e vermos a nossa economia ainda com problemas por mais tempo por causa da pandemia Glória aliás vimos o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro também de Luiz Fux também dos dois presidentes das casas tanto da Câmara quanto do Senado e Jair Bolsonaro foi o único que não mencionou isso aqui é só por curiosidade foi o único que não mencionou o número de mortos nessa pandemia aqui no Brasil a Dani está aqui com a gente apurando também informações trazendo bastidores para a gente né Dani eu estou trazendo informação nova independentemente dessa cerimônia que sim tem muito que ser analisado a CNN eu acabei de receber aqui com exclusividade a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou que a Polícia Federal abra uma investigação para apurar a venda de dados de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Presidente da República na internet atenção a Polícia Federal por ordem do Supremo vai abrir uma investigação para apurar a venda de dados de integrantes do Supremo e do próprio Presidente da República essa decisão foi tomada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes e os detalhes eu trago agora para você aqui na CNN vamos lá olha só o ministro explica na decisão aqui eu tive acesso que recebeu do presidente do Supremo o ministro Luiz Fux um ofício solicitando providências a respeito de notícia publicada pelo site o Estado de São Paulo que aponta ali dados de Bolsonaro e de ministros do STF estão à venda na internet após mega vazamento milhões de brasileiros estão com seus dados expostos na internet nesse momento inclusive os ministros do Supremo o ministro Alexandre de Moraes diz que há necessidade de impedir lesão ou ameaça de lesão a direitos das pessoas tentando interromper aí o incentivo a quebra de normalidade institucional pela venda de dados de autoridades e o ministro detalha atenção informação importante para você aqui na CNN conforme detalhado no referido relatório foi possível identificar endereços eletrônicos que estariam comercializando ilegalmente dados pessoais de autoridades e de ministros dessa corte e Alexandre de Moraes enumera um, dois, três, quatro sites que neste momento já por providência ele é adotada pelo Supremo você encontra dados de autoridades e ele faz uma ressalva em relação ao primeiro endereço eletrônico o relatório apontou que o site foi colocado no ar no dia 28 de janeiro bem como identificou o responsável por sua criação atenção essa decisão é sigilosa a gente está trazendo aqui para vocês houve então portanto o envio a polícia federal para que faça as investigações para identificar na deep web quem é que está então aí comercializando os dados de autoridades e aí por fim aqui a determinação o ministro pede para que essa investigação seja ali uma petição autônoma ou seja ela vai ser tocada em paralelo no guarda-chuva do inquérito que investiga a produção de notícias fraudulentas e de ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal ele determinou o imediato envio dos autos ao diretor da Polícia Federal delegado Rolando Alexandre para abertura de inquérito e de investigação sobre esses fatos inclusive com a oitiva já do responsável por um dos sites que foi identificado já pelas autoridades o ministro Alexandre de Moraes também determina a atenção que o Google o Yahoo e outros provedores de internet sejam indicados ali pela Polícia Federal para imediatamente retirarem do sistema de buscas todas as remissões aos referidos sites atenção o Supremo então emitiu ordem para que a Polícia Federal acione provedores como o Google para de imediato retirar os dados tanto dos ministros do Supremo quanto do presidente da República e ainda bloqueiem o acesso e a exibição do material que está sendo divulgado pela imprensa consistente em dados privados ilegalmente obtidos dos ministros do Supremo e de outras autoridades trouxe para vocês a íntegra dessa decisão sigilosa a qual eu tive acesso e destaco dois pontos mais do que ter mandado a direção da Polícia Federal investigar a venda e o vazamento de dados dos ministros do Supremo e do próprio presidente Jair Bolsonaro notícia dada pelo jornal o Estado de São Paulo o ministro Alexandre de Moraes determinou que os provedores como o Google não só tirem do ar essas informações como também bloqueiem o acesso e a exibição desse material para proteger não é mesmo proteger os dados dessas autoridades então você não vai poder buscar quando a ordem for cumprida e esse material deve sair do ar tá então informação exclusiva a gente traz os detalhes dessa decisão na íntegra aqui pra você no CNN 360 nesse dia de muita manifestação institucional Glória Vanik importante a informação que chega aqui então é isso tá na Deep Web dados do presidente da república dos ministros do Supremo Tribunal Federal isso num momento em que a própria corte investiga ali ameaças a integrantes do Supremo que não são ameaças só do tipo seu feio chato e bobo como a gente também recebe muito na internet era plano na Deep Web pegando o horário de voo de embarque e desembarque de ministro é nesse contexto em que você tem dados de ministros do Supremo e do presidente da república vendidos negociados na Deep Web então atenção só aqui na CNN você sabe mais do que pedir para investigar o ministro determinou a retirada desses conteúdos do ar oficiando ali Google Yahoo Bing para que tirem bloqueiem o acesso a esses sites que sim estão aí disseminando irregularmente informações que comprometem a segurança institucional não só do Supremo mas também da presidência da república informação muito importante Glória vou voltar para cá enquanto você movimenta o Yuri Pitta acho que pode nos ajudar e a Renata também a tratar desse assunto que chega agora e que é de muita importância para a gente não perder já já a gente conversa com a Renata Yuri já está por aqui com a gente então para conversar sobre isso Yuri Pitta vem para cá porque a Dani trouxe aí um assunto importantíssimo o presidente Jair Bolsonaro nós tivemos também ministro Luiz Fux os dois nessa cerimônia que a gente acabou de assistir na abertura do ano legislativo vou pedir para você segurar só um pouquinho aí que a gente vai para um rápido break e volta em instantes com os desdobramentos da história que a Dani acabou de trazer para a gente e também da abertura do ano legislativo estamos de volta às 5 horas e 32 minutos eu vou pedir ajuda da Renata Agostini para a gente analisar essa informação que chega agora não só a Polícia Federal vai investigar a venda de dados de ministros do Supremo e também do presidente Jair Bolsonaro Renata como houve uma ordem para que provedores de internet bloqueiem o acesso a esse site já identificados pelo Supremo como disseminadores desses dados que comprometem a segurança não só dos ministros do Supremo mas do próprio presidente da República né Renata ou seja o movimento do ministro Alexandre de Moraes no sentido de tentar conter com essa determinação aos provedores que haja mais acessos e que então esses dados pessoais dados particulares dos ministros do Supremo Tribunal Federal sigam sendo divulgados e repassados então uma medida que tenta já reparar um dano de certa forma enquanto ele determina a Polícia Federal que investigue a pura encontre os responsáveis por esse ato Daniela nos narrou há pouco já tem sim uma apuração inicial porque a identificação dos sites que estão promovendo essa divulgação irregular dos dados pessoais dos ministros portanto já há um ponto de partida e o ministro então aponta essa rede para que a Polícia Federal entre vá a campo e então investigue quem está por trás desse vazamento dessa divulgação importante a decisão que a Daniela Lima nos traz nesse momento lembrando que a Dani falou de Deep Web Deep Web é uma internet vamos dizer assim Deep é profundo é uma segunda internet vamos dizer assim é uma rede de internet que tem paralela mas seria um mercado negro da internet seria mais ou menos isso clandestina né Dani é que é difícil de acessar desculpa Renata quer explicar difícil de acessar e aí Glória lá para as autoridades inclusive é um ambiente mais inóspito e é onde transita muita informação ilegal venda de substâncias ilegais fotos de crianças pedofilia é um antro inclusive também de reunião de grupos de ódio ódio contra mulheres ódio contra gays ódio contra judeus e é nesse ambiente então onde se organizou aí a coleta e o vazamento dessa quantidade imensa de dados diga Renata é um movimento bastante célere do ministro Alexandre de Moraes porque a gente teve ontem um ofício que foi enviado pelo presidente da corte o ministro Luiz Fux tanto ao ministro da justiça André Mendonça informando sobre o relato que foi feito pelo jornal o estado de São Paulo como também um texto similar um ofício similar ao ministro Alexandre de Moraes porque ele está à frente desse inquérito que apura notícias fraudulentas Dani estava explicando há pouco que é conhecido por muita gente como o inquérito das fake news Alexandre de Moraes é o ministro relator encarregado desse inquérito também então chega a ele essa notícia e ele já dá um andamento bastante célere a ele o objetivo do ministro Luiz Fux presidente do Supremo Tribunal Federal ao também enviar esse ofício ao Ministério da Justiça é justamente para que haja um desdobramento e uma apuração lembrando que a Polícia Federal é subordinada ao Ministério da Justiça Dani Glória Obrigada viu Renata e lembrando que essa Deep Web ela é uma rede onde tem muito crime mas ainda falta uma legislação assim mais miúda uma legislação mais específica sobre o acesso a ela vamos chamar o Yuri Pitta de volta para cá agora daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Renata para falar sobre esse assunto que a Dani trouxe assunto muito importante eu até te falei no outro bloco que o presidente Jair Bolsonaro e também o ministro Luiz Fux estavam participando dessa cerimônia que a gente acabou de acompanhar sobre a abertura do ano legislativo mas realmente agora eles têm um problema ainda maior para se preocupar né Yuri todos nós na verdade Glória porque esse vazamento de dados claro é preocupante quando não só vazam dados relacionados autoridades dos três poderes ali menção direta ao presidente Jair Bolsonaro mas também a parlamentares integrantes do judiciário porque são autoridades e ficam mais expostas a riscos de segurança que a Daniela Lima estava relatando mas no fundo isso é uma consequência de um problema gigantesco do vazamento que supera 220 milhões de CPFs e que torna praticamente toda a sociedade brasileira vulnerável neste momento já uma série de especialistas já nessa área de cibersegurança e relacionada à proteção de dados já apontaram que provavelmente foi o maior vazamento de dados da história aqui do Brasil e que há muita dificuldade de rastreamento para ver o tamanho a complexidade de como vai ser essa investigação tentar identificar quem fez uma primeira oferta ali de venda de comercialização desses dados que foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo isso é um primeiro passo importante para a Polícia Federal nessa investigação é uma necessidade sim que autoridades policiais e jurídicas e também administrativas vale lembrar o Brasil acabou de criar uma autoridade nacional de proteção de dados que ainda está se formando e que já tem um baita de um pepino aí de um abacaxi para descascar importante essa memória que o Yuri traz aqui para a gente de que é isso tem mais inclusive dados disponíveis na web do que habitantes porque foram disponibilizados até dados de pessoas mortas esse mega vazamento incluiu inclusive pessoas mortas então bom a gente vai claro explorar esse assunto ainda ao longo da nossa programação todo o nosso time já está aqui com a decisão em mãos aliás eu vou inclusive encaminhar para os meus colegas aqui para que você possa ver daqui a pouco também está aí a decisão sigilosa do ministro Alexandre de Moraes determinou não só a investigação como chamo atenção para esse ponto o bloqueio imediato em provedores tanto do acesso aos sites que estão disponibilizando esses dados vazados mais de 220 milhões de CPFs que estão na internet e o bloqueio de buscas para os termos que levam aí aos dados não só de ministros do Supremo mas também do presidente Jair Bolsonaro e essa investigação aberta por ordem do ministro Alexandre de Moraes nasceu aí depois de duas ações primeiro a notícia publicada pelo jornal O Estado de São Paulo a respeito da presença desses dados na internet e depois do ministro Luiz Fux também pedir ali apurações a gente trouxe aqui para você na velocidade da luz antes a gente estava falando do ato do abertura do ano legislativo mas a gente não pode encerrar esse CNN 360 sem falar de um outro marco histórico do dia de hoje qual é Glória? o fim da operação daquela força-tarefa da operação Lava Jato no Paraná a força-tarefa foi dissolvida nessa semana parte do grupo agora vai integrar o GAECO o time de combate ao crime organizado do Ministério Público Federal quase sete anos de trabalho foram 79 fases de investigação né Dani? a Yara Magione está lá em Curitiba e traz os detalhes para a gente Yara teve choro aí com clima de velório porque passou quase batido né? Impressionante Pois é a gente tem essa notícia essa divulgação do Ministério Público Federal de que a força-tarefa da Lava Jato como um grupo dentro do Ministério Público Federal já não existe mais mas no entanto segundo o que diz o próprio coordenador da Lava Jato Alessandro Oliveira e diz essa nota oficial do Ministério Público as investigações continuam só que é claro se não tem diretamente um grupo focado para esse trabalho dentro do MPF a gente pode fazer essa interpretação de fim dos trabalhos pelo menos da forma como eles aconteciam agora dos nove procuradores que integravam essa força-tarefa dentro do MPF cinco vão ficar dentro do GAECO grupo de atuação especial de combate ao crime organizado especificamente ainda com o que precisa ser investigado dessas operações dessas 79 fases da operação Lava Jato segundo as informações também do próprio coordenador da Lava Jato é um legado muito grande que a Lava Jato deixou mas ainda falta a conclusão de investigações até aqui mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais foram recuperados aos cofres públicos e ainda falta o valor de recuperação de 11 bilhões totalizando 15 bilhões de reais e é isso que esperam os procuradores que ainda seja feito também na Lava Jato eu volto com vocês no estúdio Obrigada viu Yara pelas informações aí trazendo então os detalhes sobre esse fim da força-tarefa no Paraná e tem mais detalhes né Dani? Tem muito bastidor Glória hoje eu fiz um corre para falar tanto com integrantes do Supremo Tribunal Federal quanto com integrantes da própria Procuradoria Geral da República a respeito disso do fim da Lava Jato e olha não houve lamento nem entre os apoiadores da Lava Jato na Procuradoria Geral da República o que se diz é o seguinte a Lava Jato chega ao fim isso são palavras de um dos procuradores mais destacados que atuam hoje no Ministério Público Federal foi inclusive figurou ali na lista de candidatos a Procurador Geral da República esse é o que late dessa declaração não havia mais condições institucionais para manter a Lava Jato o cenário mudou bastante e com a Vasa Jato tudo ficou ainda pior a devassa que foi feita nas conversas entre integrantes da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro ontem eu contei um pouco do clima no Supremo com o ministro que chegou a dizer que Moro deveria parar de tratar desse assunto e buscar aconselhamento profissional com um advogado na Procuradoria Geral da República o sabor também é amargo integrantes da Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro que vai ser a última a ser aí desativada também dizem que veio em boa hora porque mesmo eles sentiam nos últimos meses anos que os questionamentos aos métodos jurídicos da Lava Jato de Curitiba contaminou o ambiente de trabalho deles muitas vezes ali criticado por uma posição digamos assim espetaculosa ou menos espetaculosa porque quem estabeleceu o sarrafo de atuação foi a Lava Jato de Curitiba dentro do Supremo Tribunal Federal para encerrar a Glória Vanique a avaliação é de que também vai em boa hora e deixa aí um modelo que vai ser avaliado a luz das conversas já divulgadas já tornadas públicas uma parte delas pelo ministro Ricardo Lewandowski o legado de como não se deve fazer uma força tarefa então chega ao fim no momento em que já estava bastante combalida e sob chumbo pesado tanto a direita bolsonarista quanto a esquerda tem críticas a Lava Jato isso foi uma coisa destacada pelo procurador com quem eu falei a classe média bolsonarista que foi as ruas muitas vezes defender a operação não ficou com a operação agora chega ao fim a Força Tarefa da Lava Jato lá no Paraná mas a nossa cobertura aqui não porque a Renata Agostini tem mais para falar a gente vai continuar em cima desse assunto já já ela está aqui no telão é só um intervalinho rapidinho a pausa do café 5 horas e 46 minutos falei que ela já estava aqui Renata Agostini está com a gente deu até um sorriso ali na saídinha do intervalo deu tempo do café Renata? sempre no intervalo entre uma coisa e outra né Glória a gente falava agora desse fim triste fim da Lava Jato é importante a gente ter em mente que essa operação que ficou no Noticiário Nacional durante tanto tempo ela teve o reflexo dela ela teve o condão de impulsionar todo o movimento político e inclusive foi muito útil na eleição do presidente Jair Bolsonaro e ela vem nos últimos meses num processo de desgaste e uma clara tentativa dos integrantes da Força Tarefa de tentarem mobilizar a opinião pública e aos poucos eles realizando que esse apoio que eles tinham lá atrás não viria então quando o novo procurador-geral da República Augusto Aras coloca a intenção de modificar o modelo das forças-tarefas porque entende o argumento que elas são muito custosas que elas são ilhas usa inclusive palavras muito duras a se referir para se referir a Lava Jato e a esse modelo há uma reação no início parece inclusive que essa reação vai conseguir conter essa intenção da Procuradoria-Geral da República mas muito rapidamente fica claro que não tanto que a gente viu saída de Deltan Dallagnol da Força Tarefa de Curitiba e sucessivos pedidos de prorrogação para que a Força Tarefa seguisse sendo negados e agora a gente tem esse desfecho acabou a Força Tarefa da Lava Jato Obrigada viu Renata está aí junto com a gente então vamos falar do governo de São Paulo agora que anunciou hoje a diminuição das medidas restritivas que foram impostas ao Estado desde o dia 22 de janeiro e aí com a queda no número de internações o comércio e os restaurantes vão poder voltar a abrir durante a noite e também aos finais de semana Anny Barbosa conversa com a gente ao vivo Oi Anny boa tarde Oi Glória Daniela boa tarde para vocês boa tarde a todos pois é o governo anunciou uma queda de 11% nas internações por Covid-19 isso tanto nos hospitais privados quanto nos hospitais públicos o que fez com que as medidas fossem canceladas antes do previsto que era no dia 7 de fevereiro agora estabelecimentos como shoppings restaurantes e o próprio comércio vão poder funcionar aos sábados domingos e feriados isso nas regiões que estão na fase laranja do plano de flexibilização aqui de São Paulo que é o caso da grande São Paulo nessa coletiva de imprensa o governo também anunciou um pacote de medidas de auxílio para o setor de bares e restaurantes a gente sabe um dos mais afetados durante a pandemia esse pacote prevê 125 milhões de reais em créditos para esses setores além de também o cancelamento da suspensão do corte de gás e de água para aqueles estabelecimentos que estão com as contas atrasadas isso até o final de março e aqueles estabelecimentos que estão com dívidas vão poder negociar sem juros e também sem multas lembrando que nessa coletiva de imprensa o governo também anunciou a vacinação de idosos com mais de 90 anos a partir da próxima segunda-feira a cidade de São Paulo vai ter cinco pontos drive-thru para que essas pessoas possam se vacinar de uma maneira mais segura mas além desses cinco postos cinco pontos de vacinação também haverão 468 UBS que vão aplicar a vacina nesse público volto com vocês aí no estúdio obrigada Anne bom as vacinas contra a covid-19 com pedidos de uso emergencial aqui no Brasil não vão precisar mais de testes na fase 3 essa informação foi divulgada pelo site J e confirmada pela CNN a Anvisa decidiu rever os requisitos mínimos e aí flexibilizou as regras pois é essa decisão afeta o processo da vacina Sputnik V que mesmo ainda sem autorização para iniciar a testagem no Brasil entrou com um pedido de uso emergencial na Anvisa em meados de janeiro na época a Anvisa suspendeu esse pedido por quê? porque entendeu que faltavam dados essa mudança não retira exigência da apresentação de outros documentos que ainda estão pendentes pelo laboratório União Química que é a representante da Sputnik aqui no Brasil mas enfim segue devendo o papel mas tira uma barreira muito importante os testes da fase 3 são os mais detalhados os mais longos e abre aí uma porta para o imunizante desenvolvido na Rússia eu quero só pontuar aqui muito rapidamente a União Química já está com um lobby muito pesado em Brasília para a gente ter uma ideia que um dos diretores da União Química desse laboratório é o ex-governador do Distrito Federal ex-deputado concorreu à presidência da Câmara Rogério Rosso é um nome que conhece muito como funciona cada gabinete em Brasília e tem trabalhado para abrir portas tanto que conseguiu emplacar Sputnik no discurso dos principais nomes agora da Câmara e do Senado que dizem aí que toda vacina que tiver por aqui é bem-vinda a Sputnik é a que está por aqui e já pediu aí o uso emergencial aí então a gente vai acompanhar para ver como é que fica essa história e o Brasil está no grupo de países que vão receber menos doses da vacina contra a Covid-19 produzida pela Universidade de Oxford e que vão ser entregues pelo consórcio internacional COVAX Facility vão ser só 1 milhão e 600 mil doses que vão chegar ao país até o fim do mês que vem essa quantidade de vacinas não era a expectativa do Brasil vem para cá o Leandro Rezende então para contar para a gente Oi Leandro boa tarde Oi Glória Oi Dani boa tarde para vocês pois é o Brasil projetava receber aí entre 5 e 7 milhões de doses da vacina de Oxford em um primeiro momento até o final do mês que vem com esse acordo junto ao consórcio COVAX só que o país ficou para trás na tabela que foi divulgada hoje pelo consórcio e está no grupo de nações que vai receber uma quantidade menor de vacinas nesse primeiro semestre o que essa tabela mostrou a gente teve que fazer algumas contas tirar algumas dúvidas mas o que deu para a gente entender é o seguinte o Brasil vai receber mais de 10 milhões de doses produzidas pela AstraZeneca até o final do ano até o final do mês que vem até o final do mês de março vão chegar 15% dessas mais de 10 milhões de doses depois até o finalzinho de junho vão chegar aqui quase 6 milhões de doses referentes aí a 56% do acordo o que sobrar vem ao longo de 2021 mas só que o que não ficou claro ainda Dani e Glória é o seguinte por que que o Brasil não está no rol dos países que vão receber mais vacinas até o mês de março isso porque existe um grupo de países que vai receber até 40% dos imunizantes a que tem direito até o final do mês que vem e aí eu procurei óbvio a Organização Mundial de Saúde e também a Aliança Covax para entender exatamente quais foram esses critérios também entrei em contato com o Ministério da Saúde para saber quais foram os critérios de distribuição desses imunizantes que são fundamentais aqui para a nossa luta contra o coronavírus ainda não tive retorno nas palavras de uma das pessoas que participou da negociação do Covax pelo lado do Brasil a informação que me foi passada foi a seguinte é pouco mas para o cenário que a gente está já é alguma ajuda Dani e Glória Boa Leandro muitíssimo obrigada pelas informações a gente vê você em minutos agora vou chamar nossa dupla dourada na cobertura do Congresso Nacional Bárbara Baião e Raquel Vargas já estão as duas aqui com a gente no nosso telão vou começar Bárbara com a Raquel Vargas Raquel a gente acompanhou agora há pouco a fala de diversas autoridades mas o início a entrada a fala a preparação do discurso do presidente Bolsonaro foi tumultuada conta para a gente como é que está o ambiente por aí agora Oi Dani olha bem mais tranquilo a estrutura até que montar aqui o cercadinho para a imprensa já foi desmontada mas eu destacaria justamente essa abertura com o presidente na mesa diretora até porque Bolsonaro ali no início do discurso dele adotou um tom de pacificação falando das realizações do governo federal que as premissas foram salvar vidas e a economia essa é a primeira vez que o presidente vem pessoalmente trazer essa mensagem na abertura do ano legislativo ele também fez um aceno às duas casas pedindo um compromisso da Câmara e do Senado para dar seguimento em 2021 as ações de retomada econômica que são as privatizações concessões e a reforma tributária que vamos lembrar tem três textos aqui no Congresso Nacional como você disse o início foi tumultuado parlamentares opositores começaram a xingar o presidente mas a base governista ali aliados do presidente reagiram e ele disse o seguinte eu sempre trabalhei aqui por 28 anos nesta casa respeitei as autoridades e me aguardem eu espero vocês em 2022 dando um claro recado para a tentativa à reeleição à presidência da República Dani e Glória excelente Raquel Bárbara a gente vai ter 45 segundos amor mas importante pontuar que o presidente Jair Bolsonaro ao longo dessas duas décadas pediu o fuzilamento de ex-presidente como Fernando Henrique Cardoso declarou o voto no impeachment de Dilma Rousseff enaltecendo o mais cruel torturador da ditadura teve recado dos outros poderes né Bárbara quem você destacaria falar de Arthur Lira ou de Rodrigo Pacheco vou fazer a jogada aqui com os dois Daniela porque a gente viu muita interferência do Palácio do Planalto com a máquina para ajudar a eleger ambos e tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco ressaltaram no discurso mais uma vez a autonomia e independência do poder do poder legislativo em relação aos demais poderes os dois ali indicando que não vão ser submissos inclusive em relação a pauta porque o governo hoje começou a cobrar fatura entregou uma lista prioritária de 35 projetos mas os dois aqui pontuando que essa é uma decisão que também terá que ser coletiva inclusive Arthur Lira convocou para amanhã uma reunião de líderes para definir a pauta e Rodrigo Pacheco já tem a sessão amanhã para analisar projetos também voltados ao enfrentamento da Covid-19 Daniela e Glória grande garota ela não falha nunca e vamos trazer para cá então rapidinho Renata e Yuri Leandro a nossa turma toda o nosso time completo para a gente dar aqueles destaques finais começando com a Renata o presidente Jair Bolsonaro entregou na mão de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco o que ele entende que deve ser aprovado no Congresso Nacional nesse ano tem reforma lá? tem tributária, administrativa está tudo lá mas tem nove projetos que ele listou um a um da pauta de costumes como por exemplo ampliar a posse de armas é importante a gente ficar de olho no que vai como é que isso vai ficar no Congresso Nacional Leandro? vou falar sobre a Anvisa retirando aí a exigência de estudos de fase 3 para as vacinas contra o coronavírus o Brasil precisa de vacinas vai receber menos do que achava que receberia do consórcio COVAX e esse passo da Anvisa é importante na nossa busca por mais imunizantes aqui para o nosso país Yuri, seu destaque? vou chamar de novo atenção para essa solenidade de hoje esse conflito que houve na chegada do presidente Jair Bolsonaro criticado pela oposição e já prometendo encontrar com a oposição em 2022 mas o destaque também para os discursos tanto de Arthur Lira quanto de Rodrigo Pacheco destacando a necessidade de pacificação e harmonia no Congresso Nacional eles têm dois anos para botar isso em prática eu estou junto com o Leandro aí destacando essa questão da retirada da Anvisa desse estudo da fase 3 abrindo principalmente para Sputnik que já está com o pedido de uso emergencial por aí vamos ver como é que ficam os próximos capítulos eu venho aqui nessa onda corroborando o que eu sempre digo 360 faz jornalismo diante dos seus olhos citei aqui a participação do ex-deputado ex-governador Rogério Rosso na direção da União Química ele telefonou para dizer o seguinte que entrou no laboratório em março de 2019 que jamais poderia imaginar naquela ocasião que viria uma pandemia e que a União Química estaria negociando ali a Sputnik e mais disse que sempre defendeu a exigência da fase 3 no Brasil não seria diferente com a dele que teve eficácia publicada na Lancet ali ontem está feito o registro mas o trabalho está forte obrigada a você que nos acompanhou até aqui fique agora com Márcio Gomes no CNN Prime Time até amanhã CNN é a maior do mundo líder em independência boa noite Márcio Gomes Márcio Gomes